Peço que se aproxime do local de trabalho, para a gente poder checar o quórum. Por enquanto, temos aqui nossos colegas do Pará, Alagoas, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, Pernambuco, Goiás adentrando o salão, Tocantins, Amazonas, perdão, nosso colega Gonzalo, senhor ouvidor geral, Sergipe, E aí, Simão, como é que estão? E aí, Simão, como é que estão? E aí, Simão, como é que estão? O Pai, Amada, Bolatrada, Salve, Salve, Brasil, sonho intenso... Vamos lá, pessoal, vamos nos aproximar aqui da mesa, Falta apenas uma pessoa para completar o quórum, para que iniciemos aqui nossa reunião. Pronto, temos quórum. Bom dia, pessoal, bom dia, nossos funcionários do CAL Brasil, funcionários de apoio, terceirizados, muito obrigado pela ajuda. Pergunto, cadê o Jorge? Tudo bem? Poliana, podemos começar? Bom, então, convido os colegas para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro para iniciar os trabalhos desse dia. Ouviram do Ipiranga as margens placidas de um povo herói, de um povo heróico, brado, retumbante. E o sol da liberdade em raios rúgidos, brilhou no céu da pátria neste instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, visonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávido, colosso E o teu futuro espelha esta grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe Gentil, pátria amada Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florando a América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada Ó pátria amada, idolatrada Salve, salve Brasil De amor eterno Seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro desta flâmula Paz no futuro E glória no passado Mas te ergues da justiça Clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora A própria morte Que terra adorada Entre outras mil és do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe Gentil Pátria amada Brasil Obrigado. Obrigado. Vamos sentar. Bem, bom dia. Cumprimento particularmente os que eu não tive oportunidade de falar pessoalmente na chegada Celso E completamos hoje, né Realizamos hoje a 60ª reunião plenária ordinária do Cal Brasil O tempo passa 60 vezes, né Cinco anos Cinco anos Vamos completar no próximo mês Colegas Vamos então Dar início aqui Aos nossos trabalhos Aqui com a verificação Da pauta Os colegas receberam A pauta com a ordem do dia, né Fizemos ontem na reunião do Conselho Diretor Um ligeiro ajuste na ordem Que submeto aqui ao plenário Que submeto aqui ao plenário Na sequência Nós Verificaremos a ata da 59ª reunião Realizada em outubro Presidida pelo nosso colega Anderson Fioretti Na sequência as comunicações Ceau Ouvidoria Comissões Presidência Na ordem do dia E tem um Devolução Internacional da ordem dos arquitetos da França Tem por origem a comissão de relações internacionais 3 Projeto de liberação plenária Que cria vagas de empregos efetivos No quadro de pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo Secretaria Geral da Mesa Tem por origem a presidência Item 6.4 Projeto de liberação plenária Que institui e compõe a comissão temporária De auditoria do cumprimento da lei de acesso à informação No Conselho Desculpe Só um instante O Raquelson está aí? Nós não tínhamos alterado a ordem Tínhamos jogado mais para o início Aquele Esse item Acreditação de curso Então está errada essa que está na tela aí Eu acho que é a pauta original Que nós tínhamos enviado Como eu disse no início Nós fizemos um ajuste na ordem Nós fizemos só um ajuste na ordem Dos assuntos da comissão de ensino Bom, eu tenho aqui a mão aqui no no papel aqui. O item 1, a devolução de pedido de vista, como recomenda o Regimento Geral. O item 2, exatamente, obrigado, Raquel. O item 2 é o projeto de deliberação plenária que aprova o sistema de acreditação de cursos de arquitetura e urbanismo do CalBrasil, que tem por origem a Comissão de Ensino e Formação. O item 3, projeto de deliberação plenária que autoriza é o assunto do Conselho Nacional da ONU dos Arquitetos da França, já lido. O item 4, cria vagas de empregos efetivos no quadro da Secretaria-Geral da Mesa, quadro efetivo. O item 6.5, projeto de deliberação plenária que institui e compõe a Comissão Temporária de Auditoria do Cumprimento da Lei de Acesso à Informação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal. Tem por origem a Comissão de Organização e Administração. O item 6.6, projeto de deliberação plenária que aprova a resolução que altera o artigo 9º da Resolução CalBrasil, número 49, de 7 de junho de 2013. Tem por origem a Comissão de Ensino e Formação. O item 6.7, projeto de deliberação plenária que homologa registros profissionais diplomados e instituições de ensino estrangeiros. tem por interessados Ana Filipa Hipólito Costa, Fernando Dias Soller, Joana Pac de Melo Souza, Joana Pac Melo Souza, Ana Carolina Bueno Cardoso, Marta Roca Munhoz, Maria Francisco Sanhueza Bocchio e Maiko Emil Mosch, tem por origem a Comissão de Ensino e Informação. 6.8, projeto de deliberação plenária que aprova o projeto de resolução que altera a resolução CalBrasil, número 30, e que dispõe sobre atos administrativos a serem expedidos pelo CalBrasil e pelos CalUF e o manual para a elaboração de atos administrativos normativos de competência do Cal e da outras providências, que tem por origem a Comissão de Organização e Administração. 6.9, relato sobre o fechamento contábil do terceiro trimestre de 2016 do CalBrasil, execução orçamentária até setembro de 2016, tem por origem a Comissão de CPFI do CalBrasil. Item 6.10, relato sobre a missão do Cal a terceira Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável, Habitat 3, tem por origem as Comissões de Relações Internacionais, Política Urbana e Ambiental. Nessa sequência, 6.11, então, eu peço para nós incluirmos, extra pauta, uma apresentação da, vamos dizer, da campanha, uma apresentação, a minuta da campanha pelo Dia do Arquiteto, Dia Nacional do Arquiteto e Urbanismo, em 15 de dezembro. A nossa assessoria de comunicação fará uma breve apresentação sobre o espírito. Nós combinamos ontem de fazer, logo após o relato sobre a missão, a terceira, ao Habitat 3, porque essa campanha tem uma vinculação com a nova agenda urbana, com a recente eleição dos prefeitos brasileiros, e, então, acho que fica bem no assunto. Também temos uma pauta especial hoje, no final da manhã, um relato aqui sobre o resultado do concurso público de projeto de arquitetura e complementares para a sede conjunta Cal Brasil e a BDF. Os colegas estão de acordo? Tudo bem? Bom dia. Podemos seguir nessa sequência? Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos, peço que coloque na tela a ata da 59ª Reunião Plenária Ordinária e pergunto para os colegas conselheiros se tem alguma contribuição para aperfeiçoar a nossa ata. Colega Luiz Afonso. Podia adiar para mais tarde, porque até ontem de manhã, quando eu saí de Boa Vista, que eu abri a... Eu não tinha... Não estava no Dropbox a ata. Entendeu? Entrou ontem à tarde. Bom, tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Só para isso. Não há problema. Deixamos mais para o final da manhã ou início da tarde. Está bom, Luiz Afonso? Tudo bem. No final da manhã, se sobrar tempo, eu pergunto aos colegas se estivermos em condição de verificar, já verificaremos. Está bem? Muito obrigado. E tem cinco, então. Comunicações. Convido a colega Andréia a fazer sua comunicação pelo Cial. Lembrando que são cinco minutos, prorrogadas por mais cinco, se for da conveniência do relator. Por favor, Andréia. Obrigada, Haroldo. Acho que dessa vez vai ser. Tenho muita coisa para contar. Mas, então, depois do nosso último encontro aqui na plenária do mês passado, o Cial se reuniu na semana seguinte, no dia 26 de outubro, onde, como era previsto, a pauta principal foi a organização do seminário que aconteceu no dia seguinte, no dia 27. 27, mas também tratamos de outras iniciativas que vieram se confirmar na reunião do Cial, no Rio de Janeiro, que foi no dia 10 de novembro, onde o presidente Arouzo também esteve presente. Eu acho que dessa reunião do Conselho de Entidades, o mais importante foi a definição de uma agenda com a programação do primeiro encontro internacional preparatório de todos os mundos, de 3 a 5 de julho de 2017. Acredito que agora a gente se estrutura especialmente nessa organização, que já é o aquecimento para Rio 2020. Bom, e aí voltando a falar do seminário do Cial, eu acho que vale a pena fazer alguns destaques, foi um seminário muito bacana, como a gente previa, e além da palestra do projeto da Estação Antártica, que a gente imaginava que fosse o ponto mais alto, a gente teve muitas intervenções felizes, em especial do Raul Justilores, o repórter especial da Folha de São Paulo, que teve uma fala muito importante para a gente. Ele chegou a falar que, quando o arquiteto urbanista não é convidado, não é chamado, toda a sociedade sofre as consequências disso, e não apenas a nossa categoria profissional. E chamou a atenção de que o Brasil perdeu uma década ao deixar os arquitetos urbanistas de fora nos grandes programas federais. Eu acho a fala dele até, entre aspas, o Brasil perdeu uma grande oportunidade que não poderia ter perdido. Não convidar para a festa da Copa e das Olimpíadas os arquitetos urbanistas. Foi uma oportunidade histórica que poderia ter marcado nossas cidades com obras qualificadas. Ele se preparou e, de fato, um jornalista com alma de arquiteto urbanista. Da palestra do estúdio 41, em que recebemos o seu sócio fundador, o Emerson Vidigal, eu destaco a fala dele. Nós, arquitetos urbanistas, fazemos o exercício diário de enxergar o futuro. E essa não é uma tarefa fácil. E era exatamente essa a nossa intenção, um diálogo com o futuro. E trazendo especialmente jovens e novas ferramentas, novas tecnologias, se antecipando ao que virá acontecer com a nossa profissão. Recebemos também o engenheiro civil, o Wilton Catellani. E ele falou especialmente do BIM. E achei importante quando ele afirmou com bastante segurança de que o BIM já se consolidou com uma nova plataforma, que não é o modismo. E é isso que a gente vem conversando aqui também em mais de uma ocasião. A arquiteta e urbanista, a professora Isabel Amália Medeiro Rocha, da Universidade Federal da Paraíba, ela falou sobre a transição da fabricação analógica da arquitetura para a fabricação digital e da importância dos conhecimentos, não só de computação, mas de matemática e lógica nesse caminho. O arquiteto e urbanista Davi Dweck, ele falou muito de gestão da informação e que não se esgota em uma edificação, mas também com as ferramentas digitais, é uma construção importante. E falou sobre um conceito de gestão de ativos do Big Data Analytics e da internet, dessa intervenção, dessa interface com toda a nossa atuação e uma intenção de melhoria contínua de patrimônio. A arquiteta e urbanista Ana Paula Zeklinski, da Universidade Federal de Pelotas, já veio tratando especialmente do planejamento urbano e nos apresentou novos sistemas de suporte à decisão, modelos, indicadores, sistemas de informação georreferenciada. Foi muito didática a fala dela. E falando especialmente de como esses sistemas podem favorecer uma melhor compreensão desse processo dinâmico, que é da transformação das nossas cidades no espaço e no tempo. E um jovem arquiteto e urbanista quase que recém-formado, o Maurício Matias, que já é sócio da Rede Brasileira de Fabricação Digital, apresentou a pesquisa para construções habitacionais, substituindo alvenaria convencional por blocos de encaixe fabricados com impressora 3D. bem contemporânea a fala. Enfim, eu acho que o nosso seminário atingiu o seu objetivo, eu acho que a repercussão pós-seminário, dessa vez a gente conseguiu se estruturar melhor para já dar um retorno no site das falas e dos relatórios. E isso prolonga o tempo de influência do seminário, especialmente o efeito multiplicador dele, que eu acho que era em especial a nossa intenção. E agradecer o apoio, a oportunidade de a gente ter feito esse seminário. Eu acho que foi uma ideia feliz reunir um único seminário Ensino e Prática Profissional. Eu acho que isso a gente deve continuar repetindo, até em função das muitas iniciativas que a gente tem aqui no nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. e solicitar que o CEAL sempre tenha essa oportunidade. Eu acho que foi um privilégio estar à frente dessa organização, como secretaria executiva. E eu acho que isso é das boas coisas que o CEAL pode promover. Obrigada. Obrigado, André. É verdade. Eu gostaria só de sublinhar sobre o seminário, André, essa palestra que foi colocada como principal para esquentar a discussão sobre esse diálogo com o futuro, as novas formas de produção e realização de arquitetura, de construção, onde o colega que ganhou o concurso, o líder da equipe Estúdio 41, o Emerson Vidigal, mostrou o projeto para a Estação Antártica. Todos devem certamente conhecer. Então, é muito interessante, Janu, porque é um projeto com um cliente aqui em Brasília, o Ministério da Marinha, o escritório de projetos no Paraná, os consultores, os autores dos projetos complementares na Europa, a obra na Antártica, lá perto do lado do Polo Sul, e a montagem, a pré-fabricação da obra na China. Então, vê-se que as fronteiras estão sendo totalmente derrubadas, vamos dizer, pelas circunstâncias novas que aparecem para a nossa prática profissional. E esse trabalho, vamos dizer, representou bem esses novos tempos, e muito bem apresentado pelo colega Emerson Vidigal. As palestras estão todas no site do CalBrasil, para quem quiser assistir. Eu perdi essa da Folha de São Paulo, do jornalista da Folha de São Paulo, que dizem que realmente foi muito boa. Espero ter a oportunidade de assistir numa hora vaga. E ressalto para os colegas que não puderam estar em Brasília naquela data, que vale a pena conhecer, aponta mesmo para o futuro da nossa profissão, e com um exemplo de sucesso. E lembrando que tudo isso é um exemplo de sucesso de jovens profissionais. De jovens profissionais. Como a gente viu agora também no recente concurso da SED, jovens profissionais. Eu acho que isso é uma boa resposta para os questionamentos de qualidade de ensino, da qualidade de profissional que está sendo colocado no mercado. Claro, temos todas as tipologias em sala de aula, mas a gente precisa destacar essa sequência de projetos vencedores em concursos de jovens arquitetos urbanistas. Eu já estou desenvolvendo uma tese sobre isso. E eles são o nosso futuro. Muito obrigado, André. Muito obrigado. Convido o nosso colega Roberto Simón, ouvidor geral do Cal Brasil, que está hoje mais elegante do que nunca, um blazer muito chique. conhecido pelo presidente. Por isso que ele está elogiando. Bom dia a todos. Meus queridos, estimados amigos, obrigado e perdão pela minha ausência nesse período de quase 30 dias, pelo fato de ter uma passagem complicada em casa, com um filho mais jovem, mas, como diz o nosso hino nacional, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Eu acho que o mais importante é manter a fé em dias melhores e lutar para que isso seja superado. Eu agradeço, então, de coração essa concessão. Eu pediria que, acho que já está no ar, independente de estar ausente, obviamente, com as estruturas que nós temos da ouvidoria e da RIA, e sempre conversando também por telefone, etc., nós vimos tocando assuntos que já foram apresentados, obviamente, na plenária passada, mas eu gostaria de destacar mais alguns pontos, são dados, e depois fazer algum comentário sobre questões do passado. Por gentileza, pode passar. Essas questões vão avançando, as questões do link do chat, hoje nós temos 16 sites estaduais, que possuem link para o chat, isso significa um avanço gigantesco, nós esperávamos atender duas pessoas por baia, por assistente, e estamos atendendo três, quer dizer, já houve um crescimento de 33% na expectativa, inclusive. Quatro sites estaduais estão divulgando o 4.007, e, obviamente, nós temos que alargar e estender isso aos demais estados, os estados que estão hoje, já conosco, é o DF, o MG, o MT e o TO, esses quatro divulgam, e eu acho que é importante que faça essa divulgação, e hoje nós temos 100% dos estados que não tínhamos, até o mês passado, ligados à ouvidoria. Por favor, o próximo. Esses dias houve um encontro da, eu acho que, se não me engano, COA, eu não estava fora do ar, mas, enfim, eu gostaria de reprisar um pouco isso, porque houve algum questionamento, mas nós fizemos toda a tramitação com relação à recomendação das datas de atendimento, de que a gente tivesse um timing, tivesse um tempo de atendimento, 24, 78, enfim, sete dias, 30 dias, e isso passou por um período de teste, consulta aos estados, revisão da proposta, e, por fim, protocolado na COA, em processo de divulgação dos CAUs, quer dizer, ou seja, nós fizemos todos os passos, inclusive, eu pude observar pelos e-mails alguns questionamentos que foram feitos de estados que fizeram contribuição e disseram que não tiveram a chance de fazer contribuição. Então, eu gostaria de corrigir esse pequeno lapso de memória de alguns colegas, mas eles, inclusive, contribuíram. É bem verdade que o estado de São Paulo, pelo seu tamanho, mas também o Mato Grosso contribuiu muito para fazermos aprimoramentos nesse setor. Obrigado. Próximo. O monitoramento do TAC. Nós estamos com a emissão automatizada de relatórios diários, e isso também é um avanço, então, obviamente, agora, mais e mais, a gente tem um controle de tudo isso, e uma inspeção cinco vezes por semana. O que me deixa bastante feliz, ainda não realizado, porque temos muito a fazer, é de que isso vai se amplificando. A identificação de erros e falhas, ações e correções, oportunidades de melhoria. Então, obviamente, se nós pudermos identificar o maior número de ações a serem, digamos, melhoradas, nós estamos avançando nesse sentido, mas precisamos mais e mais da cooperação, da colaboração, obviamente, das comissões, como sempre, e dos arquitetos, de um modo geral, que nos procuram. Próximo. Isso é um dado interessante. A pesquisa de satisfação, nós tivemos 2 mil, de um universo de aproximadamente 4 mil arquitetos, que nos procuraram no último período, que não é pouco, eles, 2.386, mais 79, mais 18, ou seja, esse total de números ali, foram de pessoas que aguardaram a ligação após feito o atendimento. É muito difícil isso, as pessoas desligam após serem atendidas, mas não. Então, nós temos aí 2.386, aguardaram e falaram positivamente, 79 foram regular, e, obviamente, 18 insatisfeitos. Nós não poderíamos nem esperarmos unanimidade, mas esse número vem caindo, proporcionalmente a níveis muito significativos. 18 pessoas no universo, ainda que seja de 2.386 satisfeitos, e não dos 4 mil que acessaram o sistema, é muito pouco. Mas temos, então, que buscar resolver. Nós sabemos, inclusive, quem são essas pessoas e podemos buscá-los para resolver essa questão. Isso, vamos atrás deles. Então, isso também é uma questão que a gente entende é importante. A satisfação, então, como extrato, é superior a 92%. É um número muito importante para nós, e vamos tentar, sem dúvida, aprimorar isso com ações que vão, pasmem vocês, ao ano de 2012. Perdão, é para acabar. 2012. Questões, inclusive, e aí, obviamente, eu também apelo à Comissão de Harmonização, questões, inclusive, que dizem respeito a um período que nós vamos ter que discutir com as questões de empresas, como tratar isso, empresas que estão atuando em áreas, as duas áreas, e que estavam contribuindo naquele período, contribuíram ainda, em 2012, para o CREA, pela instrução de que, como faziam obra, tinham que pagar o CREA, e isso nós não estamos conseguindo resolver dentro do CAU. Não estamos conseguindo resolver dentro do CAU. Nós temos que resolver isso dentro do CAU. Sob pena, eu estou destacando um item importante, e agora eu vou tentar destacar sempre um item que é muito emblemático para nós. Essa situação vai nos levar às pessoas, pelo enraivecimento, pelo não atendimento, de 2012 até 2016, quase 2017, a optar pelo CREA, pela opção mista, botando o engenheiro na composição. E isso várias pessoas têm feito colocações. Então, nós temos que equalizar isso, ou seja, a pessoa não pode tirar o R&T porque não pagou 2012, teve que pagar para o CREA, pagou 13, 14, 15, 16, e está com essa pendência lá atrás, não quer pagar todos os... as multas e decorrências desse atraso, porque já pagou para o CREA. Então, apelando à comissão de harmonização, eu também apelo ao plenário e às comissões, em particular aquelas que estão mais ligadas a essa questão, tanto a financeira quanto o exercício profissional, e também à própria cor, e que a gente encontre uma saída para esse grupo, que não é pequeno, e que nós, lá atrás, já pleiteávamos, a ampliar, inclusive, a nossa base de pessoas jurídicas. E, conversando esses dias ainda com um dos dirigentes de entidade nacional nosso, ele enfatizava o quanto é importante que a gente volte os nossos olhos também para a questão das empresas e como poder ajudá-las para que elas se alavanquem e, digamos, se ampliem. O trabalho, o exercício, o ofício, como a gente sempre colocou. Então, eu deixo aqui esse breve relato como destaque e vou tentar, a cada reunião, trazer um destaque desses, para que depois eu possa procurá-los nas reuniões de comissões para receber a ajuda necessária. Obrigado. Obrigado, colega Simón. E, bom, vamos dar início, então, aos relatos das comissões, começando pelas especiais. Eu convido o colega Luiz Afonso, da Comissão Eleitoral Nacional, se tem algum relato a trazer ao plenário. Por favor, Luiz Afonso. Presidente, nós não tivemos reunião esse mês. Agora a nossa vai ser só dia 29, a SEM, porque dia 2 era feriado, dia de finados. E, na próxima, nós vamos ter, e já teve alguns problemas que estava tendo com a SEM, que era problema de assessoria, eu conversei com o gerente geral do CAL, o Andrei, e ele disse que para essa reunião já está resolvido, e sobre os termos de referência também. Então, no dia 29, nós vamos fechar a parte da SEM. Só isso. Obrigado, Luiz Afonso. Pela Comissão de Política Profissional, quem é que... O colega Manuel? O colega Manuel, por gentileza. Alô? Bom, bom dia a todos e a todas. Estou aqui representando o Sanderlán, porque ele não pôde comparecer na plenária. E a nossa visita a São Paulo, no último trabalho nosso, vou passar para o conselheiro Mariano fazer o relato da nossa visita, que foi muito importante em São Paulo. Obrigado. Colega Mariano, por gentileza. Quero saudar o senhor presidente Haroldo Pinheiro, do CAL-BR, os conselheiros federais, o grupo de apoio técnico do CAL-BR, e dizer que no último dia 27 de outubro de 2016, a CPP participou de uma reunião técnica em São Paulo, juntamente com o GT de Assistência Técnica do CAL-SP. Inclusive com a presença do presidente Gilberto Beleza, que na oportunidade solicitou a todos os presentes naquela reunião que colaborasse com os projetos de assistência técnica em habitação de interesse social que aquele conselho terá que desenvolver para o ano que vem, conforme as diretrizes do Plano de Ação do CAL-SP para 2017, disponibilizando 2% de sua arrecadação para projetos de assistência técnica. Também em São Paulo, a Comissão de Política Profissional participou de outra reunião técnica com gestores da ONG Habitat para a Humanidade, que está presente em 70 países, e aqui no Brasil, presente em seis estados da federação, praticando assistência técnica em habitação de interesse social, inclusive com cadeira no Conselho das Cidades. Na oportunidade, nos foi mostrada a filosofia da ONG, as suas metodologias de atuação, as parcerias estabelecidas com outras entidades e seus números de atendimentos já desenvolvidos e a desenvolver. Também informar da visita técnica que a CPP fez ao projeto de assistência técnica de Heliópolis, São Paulo, administrado pela ONG Habitat para a Humanidade, onde a ONG já atendeu mais de 300 famílias e tem uma proposta de atender mais de 300 famílias em 2017. Queremos, na oportunidade, parabenizar, conforme solicitação do nosso conselheiro federal, Wellington Veloso, do qual sou suplente, o evento da CEP-CAL-BR, que recentemente aconteceu em Palmas, Tocantins, no qual o Wellington Veloso esteve presente e que tratou do RRT como instrumento de valorização da arquitetura e urbanismo e que, com a colaboração dos conselhos estaduais, por meio de seus representantes presentes no seminário, buscaram chegar a uma proposta de um anteprojeto de resolução do RRT, que possivelmente contemplará melhorias no processo do exercício profissional e da fiscalização da profissão, incluindo, nessas conquistas, o RRT Social, registro importantíssimo para o ordenamento da arquitetura e urbanismo nas áreas de crescimento espontâneo das nossas cidades. Queremos também ressaltar o lançamento do programa Cheque e Reforma do Governo Federal, com a disponibilização de 500 milhões de reais para assistir famílias de baixa renda em estado de vulnerabilidade em suas habitações. Enfatizar que é o primeiro projeto social do Governo Federal voltado para a assistência técnica em habitação de interesse social, diretamente nas unidades habitacionais em áreas já consolidadas. Queremos também parabenizar o presidente do CalBR pela preocupação em participar do lançamento do programa Cheque e Reforma, com a presença do vice-presidente Anderson Fioretti, pois, como arquitetos e urbanistas, temos que nos fazer presentes nessas decisões que influenciam diretamente na qualidade de vida das pessoas e na qualidade da arquitetura e urbanismo no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Muito obrigado, colega. Pergunto, colega Manuel, se tem alguma, há algo a aditar? Muito obrigado, então. Muito obrigado e cumprimentos pelo relato e, particularmente, pela impostação da voz, como disse aqui o colega Hugo, realmente houve um progresso na comissão. Parabéns, Mariano. Obrigado, querido. Arquiteto também faz isso, está vendo? Exatamente. Tem que saber se comunicar, não é, Mariano? Isso faz parte da didática, da profissão. Mas, sem brincadeira, parabéns, cumprimento mesmo aos colegas da comissão de política profissional. Convido a colega Lana Jobé, da comissão de política urbana e ambiental. Por gentileza, Lana. Bom dia a todos. Nós também, no mês, agora, nessa última reunião, não ocorreu, em virtude do feriado, o feriado deu exatamente na quarta-feira, então, as comissões especiais não se reuniram em novembro. Nós tivemos, em outubro, o Hidal Brando, que é o conselheiro, que é o coordenador adjunto da comissão, trouxe até a última reunião, da qual eu não estava presente, em virtude do Habitat 3, mas, na última reunião que nós tivemos, nós aprovamos previamente, dentro de todas as limitações que foram passadas para nós, em virtude das questões que, hoje, são questões que todo o conselho está enfrentando. Então, nós aprovamos o nosso orçamento, claro que ele voltou para a CPFI, e possivelmente vai ter alguma correção que vai voltar para nós, mas ele foi feito dentro de todos os limites pré-estabelecidos. Nós tivemos a análise de dois projetos de lei que voltaram também, que tiveram algumas controvérsias em relação ao seminário legislativo, já foram revistos, e tivemos as questões normais. Nós estamos com uma nova forma de atividade, então, toda reunião, como são muitos projetos, nós temos um momento em que nós nos reúnemos com a assessora parlamentar, com a Luciana. Então, em vez de nós ficarmos mandando pareceres, nós discutimos com ela, já discutimos, inclusive, a forma de tramitação, já discutimos como seria a forma mais adequada de nós colocarmos as coisas. Então, nós conseguimos vencer uma pauta maior e não ter esses equívocos, porque as tramitações dos pareceres são muito específicas, e depende muito de que comissão que ela está, até onde ela foi, como que está o relatório. Então, tem sido muito produtivo esse momento, porque nós conseguimos vencer mais projetos de lei e vencer uma discussão maior e instrumentalizar melhor, inclusive, a Luciana, que é uma pessoa que está aqui e que está assessorando o tempo inteiro o gabinete, que precisa sempre estar com esses pareceres mais em dia. Então, tem sido muito bom. Infelizmente, no último mês, nós não tivemos por causa do feriado, nós não tivemos a reunião. E aí, depois, eu iria fazer agora, mas não vou fazer agora, depois a gente fala, porque vou fazer, provavelmente, junto com o Fernando e com o próprio presidente, a gente fala sobre a participação no Habitat 3, que foi feita por nós, oficialmente, pelo Conselho Federal, mas tivemos a participação de colegas dos conselhos estaduais. Eu já fiz uma contribuição, encaminhei três artigos, que estão, inclusive, publicados na página do CalBR, desde o dia 9, cada artigo desses, envolvendo um dos grandes temas que foram focados lá. Eles estão bem na chamada inicial, lá do Habitat 3. Então, é um artigo sobre governança metropolitana, um artigo sobre espaços públicos e um artigo sobre habitação social, que são os grandes temas que foram tratados. E eu já mandei, o Fernando também fez uma contribuição, e, posteriormente, a gente fala sobre isso. Bom, quanto às nossas atividades, nós temos, eu ainda tenho agora, esse ano, um seminário sobre legislação, arquitetura e urbanismo, agora, no dia 24 de novembro, semana que vem, no Rio Grande do Sul, que eu vou estar participando, juntamente com a conselheira Gislaine, pelo Conselho Federal. A conselheira Gislaine vai estar representando o nosso conselho, o presidente Haroldo, e eu estarei pela Comissão de Política Urbana mesmo. E a gente tem a próxima, nossa próxima reunião será no dia 30, a gente vai ter um momento específico para a gente, inclusive, conversar mais aprofundadamente, principalmente com a Luciana, se tiver algum projeto, porque a gente não pode deixar essa atividade. Também, se tiver alguma revisão aí, dentro das atividades do orçamento, a gente terá que rever, mas a gente tem, no dia 30, um seminário internacional de desenvolvimento urbano, que vai ser realizado aqui em Brasília, e nós estamos todos convidados e inscritos da comissão, que vai ser realizado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados. Então, a gente, no dia 30, está aí com uma agenda meio complicada, porque a gente precisa rever, possivelmente, esse orçamento, precisamos ver os projetos, não podemos deixar passar mais uma reunião, e estaremos participando deste seminário Internacional de Desenvolvimento Urbano, junto à Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados. Então, é isso, presidente. Obrigado, colega Lana. Bom, no final da sessão de amanhã, teremos, então, o relato também do hábitat específico. Colega Fernando Diniz, pela Comissão de Relações Internacionais, por favor. Bom dia a todos. Nós não tivemos a reunião este mês, mas eu também não pude participar da plenária, das duas últimas plenárias, por motivo de viagens. Então, eu gostaria de aproveitar esse tempo para fazer um pequeno relato desses últimos três meses, o que a CRI produziu em relação aos nossos principais eixos que estão ali no PowerPoint de ação neste ano. Então, em relação aos primeiros e terceiros eixos, que a gente trata do desenvolvimento dos acordos aprovados com os concílios anglo-saxônicos e com o apoio e a participação do Calberto, no Congresso da UIA, nós temos, com boas notícias, o desenvolvimento do projeto de acreditação e urbanismo, que vamos discutir hoje, e também a possível realização de um workshop chamado RealDAT, que são esses workshops que o EIA, nos Estados Unidos, promove nos Estados Unidos, com comunidades carentes, com comunidades que têm problemas ambientais, arquitetônicos, urbanísticos e tudo, que juntam arquitetos com voluntários e que, após três dias de trabalho junto com a comunidade, saem com algumas propostas e tudo para encaminhar os órgãos. Então, nós achamos interessante fazer uma experiência dessa no Brasil. e a área, após reuniões com o consulado dos Estados Unidos, também, com o EIA e com o IAB, nós decidimos pela área portuária do Rio de Janeiro, está praticamente fechada essa decisão. O colega também, o conselheiro Pedro Moreira, também participou disso como suplente de Janot. E nós estamos trabalhando nessa ideia de promover esse encontro, esse RealDAT nessa área portuária do Rio de Janeiro, em março de 2007, já com um evento preparatório para o Rio 2020. Em segundo, o outro ponto que nos interessa também é a questão do Mercosul, em relação a... Nós avançamos no portal Mercosul, o conselheiro Geraldine depois pode fazer alguns comentários, o coordenador adjunto, e também nós trabalhamos num projeto de qualificação dos escritórios fronteiristas ao Mercosul e à Goiânia Francesa. Essa é uma parceria junto com a ASBEA, com a Apex Brasil, com o MRE, o Itamaraty, o Midic, e com o Junto Conceal. Então, esse projeto, ele visa qualificar escritórios, particularmente nas fronteiras, pequenos escritórios próximos à fronteira, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, mas também no Amapá, visando o mercado de trabalho na Goiânia Francesa. E não só isso, arquiteto, mas também escritórios maiores, de postes também localizados em São Paulo, Rio, Belo Horizonte e outras cidades. Então, nós estamos formatando, fechando esse projeto, praticamente fechado, e devemos trazer para uma... em breve, para ser aprovado aqui na plenária. Em relação ao fortalecimento da presença da arquitetura brasileira no mundo, além desse projeto de qualificação, além dessas ações do Mercosul, nós também trabalhamos junto ao MRE, visando os acordos de serviços com o Peru. O conselheiro Geraldine participou do Comitê Negociador Biregional entre a União Europeia e Mercosul sobre serviços, uma rodada de serviços que ocorreu em Bruxelas entre 10 e 14 de outubro. Nós também respondemos às consultas do MEDIC sobre os interesses dos diversos segmentos do setor de serviços, incluindo temas específicos para a cooperação com a China e com o Peru. A consulta também do MEDIC sobre mapeamentos e medidas restritivas que afetam emprestadores de serviços estrangeiros. E também com... Desculpe, está repetindo aqui. Então, esses são os pontos que nós acertamos nesses últimos dois meses em relação a esse ponto. Por fim, nós participamos, como todos sabem, do Habitat 3 do Quito. Vamos discutir isso mais adiante. E, por fim, em relação aos memorandos de entendimento, nós avançamos nas negociações. Está praticamente fechado. Falta apenas fazer os termos finais e trazer para a plenária o acordo com o Peru e o México. A assinatura... Desculpe, o do México já foi. Também fizemos a assinatura do acordo de cooperação com a Ordem dos Arquitetos de Cabo Verde, junto a um programa de convênio para trazer jovens arquitetos, estagiários, para a CODAB aqui em Brasília, em Espanhquito. E também avançamos e fechamos a negociação com a Ordem dos Arquitetos da França. Teve uma reunião em 12 de outubro, que o conselheiro Geraldine participou, sem custos para o CalBR, para fechar esses acordos. Então, que vai ser também discutido nessa plenária hoje. Bom, então, seria isso que eu teria para relatar. Muito obrigado. Obrigado, colega Fernando, Diniz, meus colegas das comissões especiais. Vamos agora, então, às comissões, às comissões ordinárias. Convido o colega Geraldine, da CEF, na Comissão de Ensino e Informação. Por favor, Geraldine. Bom dia, bom dia a todos. Obrigado, presidente. Só ainda continuando o gancho aqui da fala do conselheiro Fernando Diniz, para complementar que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, também nos solicitou, recentemente, após o fechamento do relatório, se a área de arquitetura tem interesse em participar da construção do plano de trabalho para ações de implementação de um acordo de cooperação econômica no campo dos serviços profissionais, onde, obviamente, estão incluídos também os serviços de arquitetura, com a China. Esse acordo foi assinado pelo governo federal no mês passado e agora a equipe está se desdobrando na organização disso. O nosso tempo é curto e, provavelmente, nós não teremos uma reunião da CRI ainda para detalhar isso, o que provavelmente vamos ter que fazer ainda nessa plenária. Com relação aos informes da CEF, nós nos reunimos dia 3 e 4 de novembro, como de costume, tratamos do cadastramento dos cursos de arquitetura e urbanismo para a consequente importação da lista de egressos. Então, nós temos feito isso sistematicamente, de forma a verificar as instituições de ensino que se encontram regulares perante o sistema educacional, tendo em vista a grande, crescente evolução da oferta de cursos de arquitetura e urbanismo no país. Os dados que nós tivemos hoje pela manhã consultando o sistema Emec são de 518 cursos de arquitetura e urbanismo em atividade no sistema Emec, sendo que três deles estão cadastrados no sistema Emec na modalidade à distância. Um deles é da UNOPAR, do Paraná, que é uma instituição já reconhecida com uma grande oferta de cursos à distância. O outro é da instituição FACVEST, que é um centro universitário na cidade de Lages, interior de Santa Catarina, esse é o mais recente. E um da Universidade de Brascubas, de São Paulo, que, apesar de estar cadastrado no sistema, de acordo com os contatos feitos pela Diretoria de Ensino do Caos São Paulo, com a pró-reitoria de graduação de lá, eles informaram que não têm interesse em continuar a oferta desse curso. Mas, estranhamente, também não consta no sistema Emec hoje o curso de Minas Gerais, da Universidade de Três Corações, que é um curso que nós sabemos que existe, inclusive a ABEA já nos encaminhou um questionamento de um estudante de lá, ou candidato a estudante, preocupado com a questão do seu futuro registro no sistema profissional, tendo em vista a oferta de um curso que ainda não tem um reconhecimento pelo sistema educacional. Então, esses são assuntos que têm nos deixado preocupados, atentos e em busca de ações, como vocês verão mais adiante ainda nessa plenária, na discussão da questão da acreditação, para que a gente possa avançar mais a questão da qualidade. Nós também tratamos de diversos processos de estrangeiros ou brasileiros diplomados no exterior, que também estão pautados para essa nossa plenária. Um deles, provavelmente, a orientação da comissão é pela não homologação, tendo em vista que é um profissional graduado no exterior, segundo a LEGA, e que já vinha exercendo a profissão no país há algum tempo, mas que também não apresentou os documentos suficientes para o registro. Também detalharemos depois, com mais calma, no momento adequado. E nós recebemos também várias demandas de estados com relação a informações de atribuições profissionais. Também todas elas foram discutidas na reunião e respondidas para os interessados. Assim como temos uma discussão também em curso na comissão de ensino, com relação à questão da regulamentação da atividade de extensão. Essa é uma demanda que a gente recebeu especialmente do CAL do Rio Grande do Sul, tendo em vista a necessidade da atuação, conforme prevê a legislação do sistema educacional e também a nossa lei de assistência técnica, da atuação dos laboratórios e dos escritórios modelo. Também tivemos participando, através de convites recebidos de Minas Gerais, um seminário sobre ensino realizado em Belo Horizonte, e um evento promovido, que foi o Congresso Estadual, promovido pelo CAL Santa Catarina, onde também tivemos a oportunidade de interagir com a comissão de ensino, orientando com questões relativas ao cadastro, e também o contato com as escolas do estado de Santa Catarina, na semana passada. É isso, presidente. Obrigado, Geraldine, e colegas da comissão de ensino. Convido agora o colega Hugo para o relato da comissão de exercícios profissional. Por gentileza, Hugo. Bom dia, colegas. Nossa comissão realizou um seminário na cidade de Palmas, em Tocantins, com dois propósitos. Um, de valorizar o nosso RRT, que hoje ele simplesmente serve para os diversos órgãos de governo, ou de análise e aprovação, mas que a gente gostaria que ele, que todos os colegas também enxergassem outros lados, assim como a sociedade. A sociedade tem que enxergar nesse instrumento, o RRT, nesse registro, o fator jurídico da proteção dele, da proteção jurídica de um serviço profissional. O profissional tem que incorporar nesse RRT o seu acervo, como nós tivemos aqui a grata satisfação de saber um depoimento do nosso colega Celso, o quanto o registro que ele fez, as obras que ele realizou, quanto isso valorizou profissionalmente, quantas oportunidades ele teve com isso aí. E, no segundo momento, um encontro com todos os CAUs UFs, nós fizemos uma pequena revisão, apresentamos uma minuta de revisão, nos quais eu destaco os seguintes assuntos da Resolução 91, que trata do RRT. Existe uma dúvida e uma pequena confusão na temporalidade de quando emitir um RRT, no artigo 2º. Estamos estudando a possibilidade de agregar mais serviços em um único RRT, desde que tenha o mesmo proprietário e o mesmo endereço. O RRT mínimo tem trazido alguma confusão entre todos os nossos colegas e não está sendo utilizado devidamente pela intenção que ele tem, que é um RRT social. Então, nós melhoramos algumas regras aí, sob o nosso aspecto, sob a nossa ótica, para que isso diminua e seja mais claro para cada colega. O RRT retificador também está propiciando algumas situações indesejadas, então, estamos tentando colocar normativos e regras para que o SICAL possa funcionar mais seguro. O RRT extemporâneo, que tem um grande debate ainda pela frente para a gente lidar, para que a gente possa aperfeiçoar e bastante algumas sugestões de melhoria no SICAL em consequência desse seminário. Colegas, quero destacar também, nós conhecemos uma colega, Lorena Quintão, na cidade de Divanópolis, Divanópolis, Dianópolis, em Tocantins. Uma curiosidade, nós estávamos fazendo treinamento no IGEL e verificamos que Tocantins é o estado que tem menos arquitetos que nunca emitiram um RRT. E uma cidade destacou, exatamente Dianópolis, que tem apenas uma arquiteta. Então, logicamente, isso se explica, porque se ela tem um arquiteto, no dia que ela emitiu um RRT, acabou, já tem 100%. Mas nós fomos conhecê-la e ela nos contou o seguinte, ela é de Minas, da cidade de Timóteo, viu que lá não tinha nenhuma oportunidade e resolveu procurar algum lugar no Brasil. Tinha uma prima nesse lugar e foi para lá. Lá é um lugar de fronteira agrícola, um lugar de muita prosperidade, próximo de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. E ela trabalhou, trabalhou, em cinco anos ela não dá conta. Então, quero ver se a gente faz aqui um projeto de verificar onde tem RRT e não tem arquiteto e mostrar aos colegas, principalmente recém-formados, a ocuparem o nosso Brasil. Colegas, esses foram os assuntos relevantes da nossa comissão para relatar aqui para vocês. Obrigado, colega Hugo e membros da Comissão de Exercício Profissional. Convido agora a colega Gislaine para a informação, os comunicados da Comissão de Organização e Administração. Por favor, Gislaine. Bom dia, colegas. Bom dia a todos. Vou tentar ser breve no nosso relato. Na pauta da COA está a finalização do texto do Regimento Geral, do CAL, que em breve será colocada a apreciação de todos. Imaginamos que agora, até o final do mês de novembro, início de dezembro, isso possa acontecer. Nós finalizamos também a minuta de carteiras profissionais e já enviamos para a apreciação da CEP e para o jurídico do CAL. E também, em breve, imaginamos que vamos poder trazer aqui aos senhores a resolução sobre carteiras, assim que isso tiver recebido as contribuições necessárias. Eu queria registrar a questão da RIA, que eu já tinha colocado desde o início que a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho que nós consideramos que é completo, no sentido de colocar em experiência alguns prazos, poder coletar as contribuições e as críticas, enfim, poder evoluir e efetivamente colocar em prática o que é considerado o melhor pela maioria dos CALs e das pessoas envolvidas. Então, queria saudar aí o nosso ouvidor, o pessoal da RIA, e acho que é um bom caminho para a gente definir coisas administrativas que merecem e precisam de alguma participação dos envolvidos. sobre o seminário esse do Rio Grande do Sul, o presidente Haroldo pediu que eu fosse representar. É mais um seminário que a gente tem de exercício profissional, em que estão pautados alguns temas amplos do interesse da categoria, e a minha participação vai ser falar sobre a questão do projeto completo, representando aí o presidente Haroldo. Bem, queria deixar aqui registrado a situação dos regimentos internos dos estados. Nós temos em dirigência dez regimentos, Tocantins, Sergipe, Rio de Janeiro, Maranhão, Bahia, Mato Grosso, Espírito Santo, Pernambuco e Rondônia. Desculpe, o Paraná também. E hoje estamos na COA, novamente, com o Regimento do CAU de São Paulo. Queria fazer referência a dois regimentos em especial que a gente vem trabalhando pessoalmente. Quando eu digo pessoalmente, é que eu tenho ido ao Rio e tenho ido a São Paulo para tratar esses regimentos internos. Que, pela sua complexidade e pelas originalidades colocadas nesses dois regimentos, a gente pode vir a ter problemas nesses estados, e a gente tem tratado isso de muito perto. Agora, duas semanas atrás, eu estive de novo no Rio de Janeiro, em São Paulo, e uma das coisas que a gente já conseguiu reverter, foi aprovada no plenário de São Paulo, foi a substituição do termo, no caso, substitutos por suplentes. Isso parece uma bobagem, mas, na verdade, o CAU de São Paulo não tinha a substituição da participação de seus titulares pelos seus suplentes, mas sim por outros titulares, que eram os suplentes eleitos. Ou seja, na verdade, no CAU de São Paulo, os suplentes não participavam de nada, porque nunca substituíam os seus titulares. Eles sempre eram substituídos por outros chamados substitutos, com exceção do plenário. Plenário não. No plenário faltava o conselheiro e o seu suplente. Imaginem um CAU daquele tamanho que colocou os titulares como substitutos e, efetivamente, não tinha a oportunidade de participação dos conselheiros suplentes. E nenhum dos âmbitos de decisão que não fosse o plenário. Bem, então, finalmente, queria trazer a notícia aos colegas também do portal da transparência. Nós estamos agora com o plano que foi apresentado ao TCU, pelo CAU-BR e pelos CAUs dos Estados, que aprovou o novo prazo de 18 de fevereiro, que tinha sido pleiteado e não tinha sido ainda aceito. E esse novo prazo termina, vamos dizer, com esse processo todo, inclusive com a auditoria, que é um dos itens de pauta que estamos trazendo aqui, a formação de uma comissão temporária para isso. nessa manifestação do TCU, houve, houveram elogios à qualidade e ao planejamento do CAU, o que nos traz, mais uma vez, satisfação, como conselho, que hoje serve de modelo ao TCU para vários níveis do que a gente vem tratando. Hoje estão publicados 13 portais da transparência, que são o CAU-BR, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba e Alagoas. Mato Grosso? Quem falou Mato Grosso? Oi, Cássia, não. Mato Grosso, não. Olha só. Nós temos aí alguns atrasos importantes que eu vou registrar. O CAU-BAIA, que está atrasado desde 10 de junho, que era a data prevista para a sua inserção. O CAU-CEARÁ, desde 15 de julho, Distrito Federal, 19 de agosto. Mato Grosso, 25 de agosto. Rio Grande do Norte, 2 de setembro. Espírito Santo, 23 de setembro. Nessa lista dos CAUs que ainda não finalizaram a sua participação, estão todos os CAUs que a gente chama de básicos, que alegam limitações administrativas e financeiras para cumprir o que a lei determina e o acordo que foi firmado entre o CAU, BR, os CAUs dos Estados e o TCU. Bem, temos um item de pauta que é a formação de uma comissão de auditoria, que é um item obrigatório por lei em cumprimento a esse decreto. Então, depois a gente vai falar sobre isso. Eu acho... Posso falar, presidente? Eu não tinha colocado aqui, mas falo também. Bem, nós tivemos aí uma reunião entre os presidentes de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e BR, CAU-BR, para finalizar essa primeira etapa da contratação dos insumos básicos do GES Pública para, então, colocar em ação a plataforma de cumprimento ao decreto e outros insumos que vão efetivamente... Isso vai ser apresentado, eu imagino, brevemente, talvez na ampliada, não é, presidente? Com mais detalhe, mas a gente conseguiu fechar esse acordo entre os três CAUs para adquirir esse material. E, principalmente, em função disso, já tivemos aí uma apresentação na última reunião do CSC, que foi há uma semana ou duas atrás. Uma semana atrás. Na semana passada, eu estou tonta de tanta reunião. Nós tivemos uma apresentação da alteração, da proposta de alteração da resolução que trata do CSC, para que nela sejam inseridas outras formas de compartilhamento, que foram as maneiras encontradas para a gente, então, conseguir implementar ações que não sejam apenas aquelas compulsoriamente partilhadas por todos os CAUs, como a gente tem hoje, alvo da nossa resolução 91, se eu não me engano. Bem, eu acho que era isso, então, presidente. Obrigada, colegas. Obrigado, Gislaine. Eu pedi que a Gislaine acrescentasse, pedi de última hora, aqui, nesse momento, esse relato sobre o GES Pública e a criação dessa terceira linha para o CSC, que seriam serviços por adesão. Foi uma forma, me parece, inteligente, quer dizer, discutida com a Gislaine, o Anderson, o pessoal da equipe do GES Pública, as comissões, de preservar o CSC, de evitar que alguns CAUs, que têm mais recursos, comecem a criar plataformas próprias, individuais, diferentes, de TI, distanciando, perdendo o caráter nacional, que é muito enfatizado na nossa lei de registro nacional dos profissionais, e a nossa luta, desde o início, de manter uma, vamos dizer, uma mesma qualidade de acesso à tecnologia por todos os CAUs estaduais, não haver um distanciamento entre CAU com mais recursos e CAU com menos recursos. me pareceu muito interessante, e denotou até uma certa generosidade de princípios, particularmente dos CAU do Rio Grande do Sul e de São Paulo, que o CAU Brasil acompanhou. Acho que esses recursos de tecnologia que já serão incorporados por essas três instâncias do CAU, poderão a qualquer momento ser acessados, vamos dizer, pelos CAUs estaduais. A qualquer momento, qualquer CAU estadual poderá aderir, na medida em que tiver necessidade e condições de entender a importância desses recursos para bem atender as nossas obrigações legais e, vamos dizer, criadas por legislação extra-CAU, são orientações externas. Então, eu realmente achei que foi uma iniciativa muito interessante, muito bem costurada. que a Gislaine teve reuniões anteriores, o Anderson também, com esses dois CAUs estaduais, e chegaram, acho que é um resultado excelente. Excelente. Na plenária ampliada, vamos informar com mais detalhe isso daí, e eu queria deixar registrado aqui os meus cumprimentos aqui, Gislaine, Anderson, as equipes das gerências do CAU Brasil, do CAU São Paulo e do CAU Rio Grande do Sul, e, particularmente, os plenários desses dois conselhos estaduais e os seus presidentes, que tiveram esse ato, repito, de muita generosidade, de princípios, de princípios, no entendimento do que é um conselho nacional, contemporâneo, como é o nosso. Então, cumprimentos aqui aos colegas Roberto Pi e Joaquim Raiz, Gilberto Beleza, e aos demais que eu comentei aqui. Convido o colega Anderson para fazer o relato da Comissão de Planejamento e Finanças. Por favor, Anderson. Bom, bom dia, colegas. Eu gostaria de passar a palavra para o colega Heitor, que coordenou a nossa reunião no primeiro dia. Por favor, Heitor. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. A CPFI esteve reunida no dia 3 e 4 de novembro, onde, basicamente, a gente tratou, inicialmente, do processo de prestação de contas trimestral do CAU-BR. E, em função da importância dessas informações sobre a situação financeira, orçamentária do CAU, esse assunto foi pautado para essa plenária. Então, é um dos pontos dessa plenária, um detalhamento, um informe específico sobre a gerência financeira com relação às finanças do nosso conselho. acho que é importante os conselheiros terem isso bastante detalhado para, exatamente, ter uma visão de como anda esse assunto no nosso conselho. Estava pautado o assunto relacionado ao CAU-Maranhão, onde, basicamente, deu prosseguimento ao que o plenário decidiu na sua última reunião sobre aquele plano de reestruturação do CAU-Maranhão, onde recebemos, onde foi condição do plenário naquela ocasião, uma concordância por parte do presidente do CAU. Nós recebemos, então, esse documento, ele concordando plenamente com o que foi apresentado, e, então, foi dado prosseguimento com a ida da nossa assessoria de planejamento e que tratamos esse assunto com mais detalhes na reunião extraordinária de ontem, sobre a qual o colega Anderson vai falar um relato mais detalhado a seguir. Outro assunto, aproveitamos, estava pautado a programação do CAU-BR para 2017, mas muitos assuntos ainda estavam pendentes, não foram fechados e precisava ter ajustes, alguns cortes, e, naquela ocasião, esse assunto não estava realmente totalmente resolvido. Então, motivo pelo qual nós tivemos que fazer essa reunião extraordinária que foi realizada ontem também, e esse assunto o conselheiro Anderson também detalhará a seguir. E aproveitamos a oportunidade de, nesse espaço que foi aberto pela não discussão do plano de ação, e começamos uma discussão para o fundamento da rediscussão da resolução sobre diárias. e esse assunto foi pautado no começo de 2016, suspendemos essa discussão em função de todo um cenário de crise, e voltamos a discuti-lo e, provavelmente, a gente, no começo do próximo ano, a gente vai, então, retomar esse assunto preocupados também com com as consequências desses reajustes automáticos que estão sendo dados e que, acredito que, no item de pauta da programação 2017, vai estar contemplado uma decisão que a comissão tomou com relação às diárias, que trará para os senhores avaliarem a pertinência e a concordância ou não com relação a ele. Bom, entre os assuntos, acho que antes complemento, então, com a pauta da reunião extraordinária que foi realizada ontem. Muito obrigado. Bem, com relação ao Cão Maranhão, nós tivemos na nossa reunião extraordinária na data de ontem, tratamos de dois assuntos. O resultado da primeira abordagem, junto ao Cão Maranhão, com relação ao plano de recuperação que nós aprovamos no plenário passado, e também tratamos do fechamento da proposta no orçamentário 2017 do Cão BR. Sobre a questão do Cão Maranhão, eu peço até depois, a Laís, se por favor se manifeste, a Laís, a conselheira Laís acompanhou todo o procedimento que foi feito, o Cão BR enviou a nossa assessora de planejamento da Filomena para auxiliar ao Cão Maranhão na elaboração da reprogramação e da programação de 2017. Se os senhores bem lembram, o plano de recuperação do Cão Maranhão, do qual nós aprovamos, contavam com três grandes pilares. Primeiro, a questão do fechamento de 2015, das contas de 2015, que elas estão suspensas por esse plenário, o procedimento de análise que foi constatado a partir da nossa auditoria, a necessidade de reabrir o exercício e fechá-lo corretamente, porque o exercício de 2015, tal como foi fechado, ele não teve foi tecnicamente errado. Então, a primeira situação. A segunda situação é a reprogramação de 2016, que a observação que nós fizemos acerca dos gastos, do andamento dos gastos e da receita do Cão Maranhão em 2016, estava levando aquele Conselho Estadual para uma situação muito difícil, um futuro muito difícil. Então, havia necessidade também de nós auxiliarmos numa reprogramação de 2016. E, obviamente, a preocupação com o orçamento de 2017 do Cão Maranhão, ou seja, trazer a realidade daquele Estado um orçamento condizente com as suas capacidades de arrecadação e de aplicação dos recursos. Filomena foi ao Cão Maranhão, passou por lá, acho que, três dias, trabalhando intensamente com a equipe técnica, com a equipe técnica lá do Cão Maranhão, com a presença de alguns colegas conselheiros que lá estavam, tirou todas as dúvidas que o Cão Maranhão não tinha acerca da elaboração do próprio plano. A nossa surpresa é que as dúvidas eram imensas, muito grandes com relação ao que é um plano de ação, ao que é um orçamento público. E é por isso, talvez, que as coisas não chegavam a esse conselho. Mas isso foi resolvido, o plano foi, com o auxílio do CalBR foi feito, o plano da reprogramação 2016 também, e nós vamos trazer esse plenário juntamente com os outros, a partir da próxima plenária da aprovação do nosso orçamento. o Cão Maranhão é isso. Com relação ao orçamento 2017, aprovamos ontem na reunião extraordinária da CPFI o plano de ação 2017 do CalBR, e vamos analisar na próxima reunião o plano de ação dos outros estados para o orçamento 2017. Não foi fácil fechar o orçamento, porque eu me envolvi diretamente nisso, junto com a equipe técnica, trabalhamos aqui, inclusive, no feriado, até altas horas da noite, a equipe técnica, para fazer o fechamento desse orçamento, porque houve um disparate muito grande, uma diferença muito grande do que o conselho de fato tem condições de arcar com as pedidas das áreas. E aí eu digo todas, tanto das comissões, quanto também das áreas internas do CalBR. Foram feitas diversas tratativas com as áreas e conseguimos, então, trazer o orçamento para a realidade da arrecadação do CalBR, que nós iremos apresentá-lo no próximo plenário. E é isso, senhor presidente, esse é o informe que essa CPFI tem para dar, eu passo a palavra a Laís, se ela quiser complementar, com relação ao processo do Calmaranhão, que teve uma preocupação desse plenário na nossa última reunião. Bom dia a todos. Uma coisa que eu acho muito importante nesse processo todo é que os funcionários que são os principais acionadores de toda a parte de planejamento e de orçamento, muitas vezes não têm compreensão efetiva de qual a necessidade de cada um desses itens. Saiu uma funcionária que era, inclusive, um salário muito alto, ela e o assessor de juízo, que era o marido dela, que eram dois que faziam com que a folha ficasse muito maior do que o permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Era importantíssima a saída deles, mas, por outro lado, não ficou ninguém que soubesse realmente dar continuidade a esse trabalho. Eu fico, às vezes, me perguntando se não se tem problemas similares em outros caos, onde, se, de repente, esse funcionário que está fazendo esse serviço sair, não for substituído por uma pessoa à altura, você não vai ter o mesmo problema. É fácil disso ocorrer, porque, realmente, os nossos presidentes e conselheiros não têm um envolvimento tão grande como os gestores, como a gente esperava que tivessem. A CPFI do Cal Maranhão, ela simplesmente desconhecia quase tudo o que estava acontecendo, quando, na realidade, é ela que assina os documentos todos de reformulação orçamentária, de tudo isso, ela dá o parecer dela. Então, eu acho que a grande questão, o grande viés que gerou todo esse problema é a falta de gestão e de comprometimento dos conselheiros com o efetivo trabalho do Cal Local. Eu, ainda bem que a gente ficou esses dias todos, inclusive, o Hermes também foi incansável o tempo todo lá trabalhando, eu passei todos esses quatro dias lá dentro do Cal Maranhão para a gente conseguir realmente botar em dia tudo o que tinha de pendência e fazer com que houvesse essa compreensão da importância do planejamento que eles desconheciam. Então, o diretor técnico, o diretor de fiscalização elaborou realmente o planejamento, isso foi incorporado ao plano, foi compreendido a importância de fazer isso, que não é apenas um orçamento, é um plano de ação efetiva. E eu acho que se todos os conselhos assim fizessem, pudessem ter esse momento de pensar e programar, seria muito melhor. Agora, outra questão que eu queria colocar é mais em função da questão que a Gislaine falou, vários calços, dez, se não me engano, estão com os regimentos lá nos calços, em diligência, e provavelmente enfiados em alguma gaveta, quer dizer, ou numa pasta do computador que nunca é acessada. Você não vê essa coisa andando. É outra tarefa que eu peguei a minha responsabilidade, junto com o Hermes e com o assessor jurídico, a gente realmente finalizar essa questão, mandar para cá para haver uma última avaliação. É terrível um órgão funcionar sem seu regimento, sabe? A forma que rege todo o seu funcionamento. Eu faço até um apelo aos outros conselheiros cujos caos, unidades federativas, estão nessa situação, que se envolvam nessa pressão, nessa tentativa de solução, porque é muito importante que isso venha a acontecer. Já estamos terminando a segunda gestão, só temos mais um ano, e como é que um KUF não tem um regimento de funcionamento? É isso aí. Obrigada. Obrigado, então, colega Ander, seu Heitor, Laís, demais membros da Comissão de Planejamento de Finanças. E, para concluir as comissões ordinárias, eu convido o colega Napoleão para trazer algum comunicado da Comissão de Ética e Disciplina. Napoleão, por favor. Presidente, bom dia. Bom dia a todos, conselheiros e conselheiras. empregados públicos do KUBR, presentes aqui, dão os acompanhadores. Dando choque. Bom, dá para ouvir? Dá. Não? Não. Não está muito perto de novo. Bom, o relato da comissão, nós temos, um dos assuntos, assim, iniciais interessantes, foi o relato... bom, um dos relatos importantes, foi a convite da comissão, feito pelo conselheiro Ricardo Fonseca, Ricardo Fonseca, da CEP, a respeito de uma experiência que foi realizada em Santa Catarina, pela Asbea Santa Catarina, que convidou o conselheiro do Paraná, que coordena a Comissão de Ética do Paraná, Ronaldo Duches, para um seminário a respeito daquela questão da chamada reserva técnica. e a experiência foi interessante porque, pela manhã, foi um seminário com os lojistas, os fornecedores, e à noite, com os arquitetos. E, a partir de uma metodologia bastante criativa, muita coisa foi esclarecida e houve um grande avanço em relação a superar essa situação. Então, inclusive, nós convidamos o conselheiro do Paraná, se ele puder participar da nossa próxima reunião ordinária, porque esse trabalho foi articulado entre os caos, também, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E eu soube, inclusive, que eles estão articulando uma discussão regional. E essa experiência pode ser recomendada aos caos estaduais, às entidades dos estados, também, a respeito de resolver esse problema ético. Bom, em relação às atividades da comissão, um assunto importante é o projeto de consolidação das resoluções de ética e disciplina. A ideia é consolidar tudo numa resolução única, porque nós temos hoje uma situação muito fragmentada, quatro resoluções que encaminham o processo ético, e também acrescentar algumas coisas que são importantes, como a questão da reabilitação. Bom, mas avaliou-se na comissão que a sistematização que tem à frente o nosso assessor jurídico, Eduardo Paes, ela está em andamento, houve discussão, inclusive, com os estaduais, reuniões técnicas, enfim, a respeito dessa consolidação, mas que para dezembro isso não é possível, dada a série de situações e atividades do Conselho, em outras áreas também, e está bem avançado o documento, mas a gente pretende apresentar em janeiro. Isso se a comissão permanecer, logicamente, a comissão que permanecer, porque vai ter renovação em janeiro, então encaminhará ao plenário essa consolidação. A gente entende que isso vai facilitar muito, porque hoje, às vezes, se pega alguns processos em grau de recurso em que os estaduais não levaram em conta os trâmites totalmente. Já houve casos aqui de devolução, exatamente por conta dessa situação. Distribuímos também processos, processos do conselheiro Renato Nunes, do conselheiro Luiz Afonso, dois processos foram distribuídos em grau de recurso para relato. Outro assunto também em andamento é a elaboração dos comentários do Código de Ética. Já está praticamente terminada a tarefa do nosso assessor, colega João Honório, e ele propôs a comissão e a gente concordou de fazermos uma reunião agora, neste sábado, uma reunião extraordinária da comissão com ele, a pedido dele, em que ele quer apresentar para a gente o conjunto e quer ouvir opiniões e alguma coisa em relação à forma. Na verdade, a autoria é dele, mas como ele se dispôs a querer nos ouvir, então, a gente concordou em participar nessa reunião que seria no sábado após a plenária, agora. E algum conselheiro que porventura fique em Brasília até sábado à noite queira ficar nesta reunião está muito bem-vindo. Bom, uma coisa também que é uma notícia muito boa de avanço nosso do sistema. Finalmente, nós conseguimos a equipe do SICAL estabelecer a implantação da certidão negativa de conduta ética, certidão negativa de processo ético no modo SICAL. Bom, mas a implantação disso também requer um processo também de transição, não é assim instantâneo. Então, nós avaliamos que o CAL estadual, que seria assim, o CAL, como é que se chama o nome mesmo, o CAL piloto, seria o CAL de Santa Catarina, exatamente, digamos assim, pela quantidade de processos e resultados, enfim, pelo desempenho. Então, por conta disso, avaliou-se que o CAL poderia ser colocado inicialmente, esse cadastro todo e vai se implantando, e aí, naturalmente, esse sistema vai ser implantado para todos os CALs, o que vai facilitar muito a emissão, porque o próprio arquiteto registrado poderá ir no sistema com sua senha e obter a certidão naturalmente. Então, foi um grande avanço. outra coisa também nesta área do SICAL importante foi a questão do modo de denúncia do SICAL. O modo de denúncia do SICAL, ele estava em discussão com a CEP, mas aí, a sugestão do colega Hugo Seguchi, a gente também recebeu na nossa comissão, a nossa assessora Daniele, arquiteta, e ela apresentou as reformulações, o aperfeiçoamento desse modo de denúncia e algumas especificidades foram discutidas em relação à denúncia do processo ético. A denúncia ética tem que ser, de certa maneira, trabalhada com certa precaução para que se estabeleçam denúncias, digamos assim, sem a mínima esforço em comprovar nada. Então, preciso de estar discutindo bastante, houve um avanço muito grande e eu creio que isso vai ajudar muito ao aperfeiçoamento do modo de denúncia no nosso sistema. No mais, aliás, só para finalizar, que em relação à questão da consolidação também, nós discutimos que é preciso que essa proposta de consolidação das resoluções em uma única também passe pelo crivo da COA, da Comissão de Organização e Administração, porque, de certa maneira, a terminologia dá uma certa unidade a essa proposta. Então, isso também foi discutido entre nós. Bom, em suma, são esses os informes, mas, se alguém, algum dos conselheiros da Comissão quiser ainda complementar, a palavra eu pergunto. Não há, né? Então, obrigado, presidente. Obrigado, colega Napoleão. Agradeço aos demais membros da Comissão de Ética e Disciplina. O colega Geraldine, que coordena a Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profissional, sugeriu que fizéssemos também um relato dessa comissão nessa sessão, por dois motivos. Primeiro, porque, do programado, estamos chegando ao final. Em dezembro, deve ser a última reunião, se eu não me engano. O Geraldine vai poder dizer com mais segurança. E informar um pouco de como as coisas estão andando e algumas ações que estão ocorrendo aí no território e mais. Nós vamos ter uma reunião com o Ministério Público de Goiás agora, no próximo mês também. Enfim, eu vou pedir para os colegas atentem para esse relato dessa comissão temporária. Por favor, Geraldine. Bom, vou tentar ser bastante breve, presidente. Já há algum tempo, a gente tem trazido ao conhecimento do plenário o andamento da comissão, dos trabalhos da comissão, do grupo de harmonização. Ela é composta pelo colega Renato Nunes, de São Paulo, o colega Jefferson, da FNA, presidente Vera, do CAL, de Minas Gerais, e o colega Luciano Guimarães, do Ceará. Do lado do sistema Confeia Creia, nós temos enfrentado algumas dificuldades de nos reunirmos mais recentemente, porque tivemos uma ampliação do nosso calendário e, tendo em vista que a metodologia que a gente adotou para trabalhar, que é a verificação nos currículos, na estrutura curricular dos cursos, tanto da área de arquitetura e urbanismo, quanto nas demais áreas do sistema Confeia Creia, em que nós identificamos algum tipo de sombreamento ou conflito em termos de competências e habilidades ou nas atribuições, nós entendemos que era importante verificar como se dá a formação, compreendendo que a formação é o princípio básico para a concessão de atribuição por parte dos conselhos profissionais. Então, nós estabelecemos uma metodologia de identificação de instituições baseadas em parâmetros, em critérios existentes atualmente, de qualidade das instituições, e começamos a fazer esse trabalho com o apoio da equipe técnica, tanto do CAL quanto do Confeia. Ocorre que nós temos percebido uma mudança de orientação do grupo representante do Confeia, que tem demonstrado uma, vamos dizer assim, uma tendência maior de enfrentamento e menos de diálogo, e menos de aproximação. o nosso grupo tem mantido a tranquilidade, a serenidade e a rigidez no que diz respeito à manutenção dos nossos normativos, e isso, eventualmente, nas nossas reuniões, tem trazido alguma dificuldade no diálogo. em razão da ampliação do calendário, nós não tivemos a presença dos representantes do Confeia no último encontro, realizado agora no mês passado, tendo em vista que eles alegaram que tiveram dificuldades de aprovação interna do calendário, como todos vocês conhecem bem, a estrutura burocrática do sistema Confeia Creia dificulta a agilidade na condução das ações, especialmente eles têm que aprovar em diversas comissões, no Conselho Diretor, para que eles possam, de fato, se reunir conosco, então, eles justificaram a ausência na véspera da nossa reunião, a reunião estava marcada para segunda e terça-feira, e eles justificaram na quinta-noite que eles não participariam da reunião, quando já estávamos todos previstos de nos reunirmos aqui. Nós demos continuidade ao trabalho, e assim temos feito, principalmente porque nos parece interessante dar continuidade nos trabalhos, porque esse assunto está judicializado. em várias unidades da federação, como vocês bem sabem, a principal das ações é uma do Ministério Público Federal do Estado de Goiás, e essa ação, inclusive, prevê uma audiência de conciliação no próximo dia 1º de dezembro, a qual o CAL deve, obviamente, estar lá representado para apresentar o trabalho que vem sendo feito. Nós também solicitamos o apoio da COA para aprovar, construir uma regulamentação para a resolução conjunta, mais uma forma de demonstrarmos o nosso interesse na continuidade e no diálogo. Esse normativo será apresentado ainda nessa plenária, pela COA. É muito importante que nós aprovemos, tendo em vista todo esse cenário que relatei. e também é importante que todos tenham conhecimento que os sindicatos dos arquitetos, os diversos estados da federação, têm se organizado para entrar com ações junto ao Ministério Público Federal, ações semelhantes à que tramita no Ministério Público Federal em Goiás. Então, nós temos conhecimento, chegou ao nosso conhecimento que essas ações foram impetradas em vários estados, na Bahia, no Espírito Santo, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, enfim, ou no Brasil inteiro, essas ações estão começando a tramitar. Nos preocupa, porque isso aumenta o grau de litígio, e a comissão está atenta ao andamento dos desdobramentos dessas ações, de forma que nós busquemos a compatibilização e atingir os objetivos previstos pelo nosso grupo de trabalho. Então, fico à disposição para dar mais detalhes, caso alguém queira saber do andamento ou eventual desdobramento no seu estado, ou alguma outra ação que esteja sendo conduzida, é só nos procurar. Obrigado, presidente. Obrigado, colega Geraldine. Com isso, concluímos aqui os relatos das comissões, eu vou apresentar uns destaques aqui também da presidência, para conhecimento dos colegas. Hoje está sendo iniciado o 40º Encontro Nacional do Sindicato dos Arquitetos Urbanistas no Rio Grande do Sul, que homenageia a nossa colega Maria Elisa Meira, que foi presidente da ABEA, e uma das protagonistas das discussões que levaram à criação do CAL na década de 90. É uma homenagem muito importante, eu acho que é fundamental que preservemos a história da nossa profissão e as personagens, as pessoas que tiveram uma participação destacada no caminho da arquitetura e urbanismo no Brasil. começa hoje à tarde, eu costumo ir a essas reuniões das entidades que participam do Cial, naturalmente nessa eu não estou podendo, não pude comparecer, mas amanhã à noite eu vou, junto com a colega Gislaine, o colega Geraldine vai hoje à noite, o colega Fernando Costa também, não vai? É só o Geraldine, para participar de umas mesas de debates lá, e eu vou participar no sábado, quando vai haver, inclusive, a homologação da eleição do novo presidente da federação, a partir, que vai assumir a partir de janeiro, se não me engano, a partir de janeiro. E é isso, na palestra de abertura hoje, a da ex-presidente Dilma Rousseff e o primeiro-ministro das cidades, Olívio Dutra, que vão abrir as discussões do 40º ENSA. Então, fica aqui os cumprimentos aos nossos companheiros lá da federação, dos sindicatos estaduais, e espero estar com eles, então, no sábado, pela manhã. Eu destaquei uns pontos aqui também para dividir com os colegas. Tive, na semana passada, no final da semana, sexta-feira, uma reunião com os presidentes dos CAL estaduais da Bahia, do Espírito Santo, Mato Grosso, Pernambuco e Paraná. O colega Wilson, do Mato Grosso, solicitou essa reunião, que eu recebi com muita satisfação, e a pauta da reunião era uma discussão sobre a ação do CAL pós o Habitat III, já que esse plenário, nós aprovamos uma carta compromisso com a nova agenda urbana. Então, houve uma preocupação, acho que muito saudável, dos colegas presidentes estaduais com uma ação articulada. Continuássemos nos articulando para ter um trabalho mais denso com relação à aplicação da nova agenda urbana. apoiado nisso, nós entramos em uma conversa também sobre a nossa deliberação, também desse plenário, de dedicar 2% do nosso orçamento para ações de assistência técnica, habitação de interesse social. também há uma certa preocupação pelo risco de pulverização desses recursos, porque na soma total é um valor muito elevado, quer dizer, algo em torno de 3,5 milhões de reais, em torno disso, grosso modo, o Anderson pode me corrigir aqui, é um valor muito grande que, se bem aplicado, pode trazer uma contribuição definitiva para a profissão, assim como para o seu objetivo de fazer valer, fazer funcionar a Lei 11.888, de 2008, pela qual muitos de nós trabalhamos para que existisse, e não pode entrar na fila das leis que não pegaram essa figura que existe aqui no Brasil, de leis que não pegam. Bem, foi realmente muito boa a discussão, então nós avançamos um pouco preliminarmente, quer dizer, já que era uma reunião de representantes, e coloquei em discussão com os colegas a possibilidade de nós fazermos uma ação articulada no uso desses 2%. Se isso progredir, nós vamos precisar muito da ajuda das comissões de exercício profissional, de ensino, assim como, obviamente, da comissão de política urbana e política profissional, ou seja, plenário inteiro, no sentido de, ao invés de deixarmos que isso se pulverize nos caos estaduais, se transformando esses 3 milhões e tanto, se transformando apenas em seminários, em relatos, eventualmente em patrocínios, para uma ação efetiva pela profissão. Qual seria? Agora, no primeiro semestre, vai acontecer aqui em Brasil o Fórum Nacional dos Prefeitos. É um evento anual, organizado pelo FNP, e, refletindo o que nós vimos lá no Habitat, Talvez um dos momentos mais importantes do Habitat foi uma reunião prévia, de véspera, que foi justamente um Fórum Internacional de Prefeitos, onde eles arguem, questionam a necessidade de uma maior participação dos prefeitos na gestão do território, o que é óbvio, mas que, na maior parte dos países, não reflete bem em termos orçamentários e de responsabilidade. No Brasil, nós temos uma situação bem diferente, até porque criou-se esse terceiro ente federativo, que é a Constituição de 88. Então, essa discussão, que lá em Quito me pareceu muito importante, o colega Fernando, a colega Lana, certamente vão falar sobre isso também, pode transbordar, refletir aqui para o Brasil. Então, a ideia, seria que nós participássemos desse Fórum, já temos um contato realizado através do CAU São Paulo, que repassou para o CAU Brasil, por se tratar de um evento nacional, para nós participarmos, propondo mesas nesse Fórum Nacional de Prefeitos, para o qual estão sendo esperados cerca de 9 mil, se não me engano, se não me falo a memória, 9 mil participantes, 9 mil entre prefeitos e outros responsáveis por gestão pública, e levemos, então, essa discussão sobre assistência técnica e mais, a questão da residência técnica, que cada prefeitura, essa é uma discussão que permeia aqui esse conselho desde o seu primeiro ano de vida, que cada prefeitura tenha pelo menos um arquiteto e urbanista para tratar das questões de desenvolvimento urbano da cidade, por menor que seja. E as grandes cidades que já têm arquitetos e tudo, que tenha pelo menos um grupo proporcional às suas necessidades dedicada à assistência técnica. Qual seria a participação do CAU e das instituições de ensino? Nas prefeituras que já têm muitos arquitetos, nós encaminharíamos orientações técnicas para o exercício, a melhor utilização da Lei nº 11.888. E para as prefeituras pequenas, que só têm um arquiteto ou dois ou nenhum, nós procuraríamos incentivar, junto com as instituições de ensino que tivessem interesse no assunto, a chamada de egressos formados até cinco anos para fazer uma residência técnica nessas prefeituras por até dois anos, negociando o pagamento do salário mínimo profissional. E o CAU Brasil, as instituições de ensino, ofereceriam tutores, fariam uma chamada pública para a oferta de tutores, arquitetos sêniores que pudessem orientar esses jovens arquitetos. É óbvio que a gente não pensaria em colocar um arquiteto recém-formado para tratar de uma cidade, seja de tamanho for, sem uma orientação de alguém mais capacitado, mais qualificado, mais experiente na área, usando esses recursos que nós destinamos. Eu acredito que isso, e o CAU Brasil, naturalmente, atuaria também no acompanhamento e na produção ou correção de normas profissionais que facilitassem e incentivassem jovens arquitetos a exercerem essa residência técnica, essa complementação de formação nos dois anos subsequentes à sua formação tradicional, como orienta a União Internacional de Arquitetos, Unesco e tudo. Veja que esse embrião, que precisa ser bem desenvolvido, até, se não me engano, março ou abril, quando vai haver essa reunião do Fórum Nacional de Prefeitos, poderia, além de realizar a assistência técnica num plano mais articulado nacionalmente, trazendo naturais benefícios às cidades, trazendo oportunidade para essas prefeituras menores acessarem recursos que todos os anos são devolvidos pela Caixa Econômica, pelo Ministério da Cidade, recursos destinados à cidade, muitos deles a fundo perdido e que não encontram meios de serem utilizados porque as prefeituras têm projetos econômicos, projetos políticos, mas não têm projetos técnicos de arquitetura, de urbanismo, paisagismo. Então, contribuiríamos para essa complementação de formação profissional, abriríamos espaço de trabalho para os arquitetos, certamente se refletiria para outras profissões envolvidas no desenvolvimento das cidades, enfim, seria uma ação, acredito, muito responsável, muito positiva para o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo no Brasil. Os colegas presidentes, Jefferson, Wilson, Guivaldo, Roberto Montezuma, enfim, o Tito, eles se entusiasmaram com essa ideia, até para evitar que, vamos dizer, 2% no Cal São Paulo é muita coisa, 2% no Cal Acre é pouco, mas fazendo dessa maneira articulada, nós traríamos, eu repito a expressão, uma densidade maior para o uso desses recursos, com reflexos positivos para a sociedade, para a formação de nossos profissionais, para a arquitetura e urbanismo em geral. Então, vamos nos reunir, vou conversar particularmente com os coordenadores das comissões citadas, e trabalhar na direção do desenvolvimento dessa, naturalmente, aí tem embutido outros detalhes, quer dizer, o curso, o caos estadual oferecer um curso de formação breve, de aplicação de certas leis, de conhecimento e aplicação de certas leis, que muitos prefeitos o prefeito sequer conhecem. Então, esses arquitetos serem informados, inclusive das realidades que viverão, quer dizer, em cada estado é diferente, só o caos estadual que poderá transmitir, de fato, essa orientação, ou seja, fazer uma coisa ordenada, organizada, aproveitando essa estrutura que nós criamos, e que hoje atua em rede no país inteiro, aproveitar essa rede, reforçá-la e trazer uma melhor utilização para esses recursos que nós decidimos destinar a essa ação. Eu tenho mais dois pontos, muito rápidos, mais rápidos do que esse, mas o colega Napoleão pediu a palavra aqui, eu pergunto para o Napoleão. Por favor. Sobre esse assunto, presidente, primeiramente, que eu queria falar em nome do IAB Ceará, porque também já fui presidente do IAB Ceará, porque teve um apoio, um patrocínio do CalBR para a implementação de um programa de assistência técnica junto com a Prefeitura de Fortaleza, e que tem tido um resultado muito bom. Agora, eu queria sugerir o seguinte, que essa atuação em assistência técnica fosse prioritariamente para as pequenas cidades, já que as grandes cidades, a situação, digamos assim, de recursos, de prefeituras é maior, e, de certa forma, a maneira de manter a população nas pequenas cidades, porque a tendência, essa concentração toda é complicar mais ainda o problema. Então, se a gente tiver uma estratégia de atuar prioritariamente nas pequenas cidades, eu acho que a visibilidade, inclusive, será maior. É isso. Obrigado pela contribuição, Napoleão, e que está perfeitamente alinhada na época que a gente conversou, com o que eu comentei aqui. De qualquer maneira, nas grandes cidades, seria muito positivo as grandes cidades do interior, não estou falando das capitais dos estados, mas, principalmente, as grandes cidades do interior, cujos prefeitos desconhecem a própria legislação de gente, o Estatuto das Cidades, a Lei da Assistência Técnica, coisas que, se utilizassem, poderiam trazer vantagens enormes para as suas administrações nas grandes cidades, eu acho que nós poderíamos levar cartilha, uma orientação sobre o uso dessas regras, já que eles têm arquitetos e tudo, então, por intermédio dos arquitetos que já trabalham lá, levar essas, muitos, inclusive, nas secretarias de habitação, desenvolvimento urbano, levar essas informações também. Ou seja, cumprir o que nós nos determinamos com aquela carta de compromisso com a nova agenda urbana que, repito, que esse plenário aprovou. O plenário aprovou, nós trabalhamos em cima. Lá em Quito, nós estávamos feitos meninos, jornaleiros de antigamente, com a sacola, com aquele forreto que nós fizemos e distribuímos para o mundo inteiro. Distribuímos realmente para o mundo inteiro, entregamos em mãos a colegas de todo o planeta, de todos os continentes, fora os que nós deixamos em locais estratégicos para as pessoas levarem e discutirem. No plenário oficial, eu entreguei para várias delegações de cada país também, já que eu estava também na delegação brasileira, então, tinha acesso a esse plenário também. Enfim, então, se temos o compromisso, se o plenário deliberou que temos compromisso, tem que ser para valer, aqui não pode ter norma que pega e não pega, todas as regras aqui aprovadas têm que ser levadas a termo. Colega Lana? Nessa última fala sua, presidente, você já contemplou um pouco do que eu queria falar, porque, na verdade, até conversei com o Léo isso agora há pouco, essa questão daquela carta aberta, inclusive, o seu grande teor, é o que está na carta, inclusive, da nova agenda urbana, ela está em sintonia com, inclusive, com os 175 artigos que foram aprovados na nova agenda urbana, que estão disponíveis em inglês e em espanhol, que foram acordados agora para os próximos 20 anos. E a assistência técnica e a residência, que eu acho que são duas coisas, inclusive, que podem casar em determinados momentos, são questões, vamos dizer assim, formas de a gente colocar muito em prática aquilo que a gente está colocando no nosso compromisso com os prefeitos. e, inclusive, relembrar sempre a questão da carta aberta, que ela não é uma plataforma. A gente colocou antes das eleições, mas ela não é uma plataforma de prefeito. É uma, vamos dizer assim, um compromisso nosso e aquilo que a gente vai realmente cobrar dentro das cidades e do território para que a gente tenha como, depois a gente vai falar isso, mas como a nova agenda urbana preconiza, uma inversão, inclusive, de como a habitação social e o espaço público têm sido vistos nas nossas cidades, perdendo essa questão periférica, dentro de um projeto mais amplo, de um projeto de cidade, onde a habitação passa a ser um projeto de cidade. Então, tudo isso, a gente tem que reforçar nesse discurso, e eu acho que essa carta aberta nesse momento, assim como essa nova agenda, tem que ir reforçando, inclusive, esses instrumentos que a gente tem de aplicação, que é a assistência técnica e a residência. Obrigado, colega Lana. Enfim, era isso que eu queria dividir com os colegas e os que tiverem interesse e contribuições, eu peço ajuda e confesso que me dará muito mais alegria e satisfação de estarmos aplicando os nossos recursos efetivamente em benefício da profissão, da qualificação da profissão e do resultado da nossa atividade profissional, que são as cidades. Vamos tentar, eu torço muito que essa articulação que estamos iniciando na sequência do já feito nesse ano durante o ano dê certo. E dois pontos bastante rápidos aqui. Os colegas viram que eu participei de uma audiência pública essa semana passada sobre o andamento do projeto de lei que cria a profissão dos paisagistas. É uma solicitação, é um trabalho da Associação Nacional dos Paisagistas, é uma outra organização, é que tem, pela informação que eu recebi lá, 140 associados, essa associação. Mas conseguiu sensibilizar o deputado Ricardo Izar, que tem se especializado, em São Paulo, que tem se especializado muito em projetos de lei que criam profissões. Só na nossa área profissional há dois projetos de lei de autoria do deputado Izar, uma sobre os paisagistas, um sobre os paisagistas e outro sobre designers de interiores. Então, eu fui, como eu sempre tenho ido, houve um desencontro, o colega da ABAP ia aparecer também, mas houve um desencontro de informação, ele não esteve presente. então, o debate foi entre mim e três paisagistas assim intitulados, da associação, são professores de faculdades lá do Rio de Janeiro, especialmente. E eu fui o primeiro a falar, então, naturalmente, fiz uma fala cordial, evito sempre o tom corporativista, que causa, vamos dizer, uma certa rejeição, por parte de deputados e de quem ouve. Então, eu evitei uma postura excessivamente corporativista, falei da nossa própria experiência na criação do nosso conselho e chamei a atenção da nossa preocupação de eles criarem, pretenderem criar uma profissão, uma lei de nove artigos, onde não existe nenhum que trate de ética profissional, disciplina profissional e um conselho. Se eles pretendem organizar uma profissão, quer dizer, quem vai fiscalizar essa prática profissional. Mas num tom de contribuição eu procurei adotar, como sempre costumo fazer, mas depois fui surpreendido pelos comentários dos três que me seguiram, muito fortes na postura exatamente corporativista e agressiva, no sentido de que precisam consertar a arquitetura do planeta, as cidades, tudo, uma coisa muito forte, desagradável até. Aí eu tive a oportunidade de mais duas falas, fui convidado pelo presidente da sessão para mais duas falas, inclusive a última, que fechou a sessão, onde eu mudei o tom. Eu tive que mudar o tom porque foi a apresentação que elas fizeram, eram duas senhoras e um senhor, foi até desrespeitosa. E aí, então, eu decidi aprofundar um pouco mais a crítica e demonstrar a eles que eles não estavam, que com aquele projeto de lei eles não estariam regulamentando uma nova profissão, mas sim desregulamentando uma profissão que já existe, que foi regulamentada pela lei de 1978, de 2010. reposicionei dizendo que me parecia que eles necessitavam realmente de um amadurecimento maior pela responsabilidade que qualquer grupo, ainda mais de professores, de acadêmicos, tem diante do tempo ao pretender criar uma profissão. Quer dizer, o que será de uma profissão como essa daqui a 25 anos, 30 anos, sem bases éticas e disciplinares e de proteção da sociedade, de proteção da própria profissão criada, alguma. Então, realmente, me preocupou muito, e perguntei, inclusive, nós temos registrado no nosso conselho colegas que atuam diretamente na área do paisagismo, cerca de algo em torno de 1.400, quer dizer, eles têm 140 associados, essa profissão acolheria esses profissionais todos, quer dizer, nós teríamos que conviver com a situação em que os profissionais podem fugir para um registro profissional onde não tem nenhum pré-requisito de defesa da profissão, o registro, eles pretendem que seja feito no Ministério do Trabalho, na delegacia do Ministério do Trabalho, ou seja, cria despesa para o governo, para a administração pública, e, vamos dizer, eu alertei na fala inicial que isso, inclusive, certamente levaria ao veto na Presidência da República, a recomendação de veto pelo Ministério do Trabalho, que não tem nada a ver com isso, está sendo incorporado como órgão de registro e nada de fiscalização. Bom, situação similar, então, esse projeto vai a plenário qualquer hora dessa, por enquanto, está nessa comissão do trabalho, administração pública, e a tendência é ir passando, apesar, esse deputado que presidiu a sessão até foi muito atento e cobrou principalmente essas questões de organização, que realmente o projeto de lei não tem, tem nove artigos do projeto de lei, bastante simples. Já temos um projeto de uma, um voto em separado de um deputado, um engenheiro lá de Pernambuco, não foge o nome agora, a Luciana, não sei se está aí, me fugiu agora o nome, um deputado que sempre tem acompanhado os nossos assuntos lá também, um projeto de lei em separado que detalha isso tudo e recomenda a rejeição na própria comissão de trabalho. A mesma coisa, o outro projeto de lei, esse dos designers, ele está hoje no Senado Federal e sofreu uma pressão muito forte junto ao presidente daquela casa, particularmente de uma senadora pelo Mato Grosso, que tem alguma vinculação com designers de interiores lá e tudo, que tem pressionado muito Mato Grosso, não sei se é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, Tebet, é Mato Grosso do Sul, Celso? Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, Mato Grosso do Sul, é isso, desculpe, colegas de Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul que a levou. Então, ela está, vamos dizer, empurrando muito para que vá logo a plenário, esse dos designers interiores, mas que sofre, padece dos mesmos problemas aqui relatados dos paisagistas. Por último, um comentário aqui positivo, na última reunião do CEAL, conversando com a colega presidente da Asbeia, ela comentou que estão sentindo uma retomada, um morno aquecimento na retomada de trabalho, quer dizer, eles estão recebendo pedidos de proposta, os escritórios, em geral, por uma pesquisa que ela fez, estão começando, estão voltando a receber pedidos de propostas, quer dizer, vamos ver se isso nos meses subsequentes agora se transformam em contratos e registros para que efetivamente a gente possa constatar se está havendo uma retomada da nossa área, da atividade, retomada de atividade da nossa área profissional. foram esses três pontos que eu selecionei para comentar com os colegas, pergunto se alguém tem alguma, se eu posso informar alguma coisa a mais dos relatórios que eu envio semanalmente. Não? Então podemos encerrar a fase das comunicações aqui e passar para o próximo ponto de pauta. Nós tínhamos proposto aqui um informe sobre o resultado do concurso público, posso passar ele? Fazer um breve relato aqui. Ainda é o resultado provisório, os colegas sabem que é uma licitação pública, a primeira etapa foi a de seleção das propostas e classificação, a segunda etapa agora é a de documentação, que termina amanhã. Amanhã nós vamos ter a homologação do resultado. Depois tem outros prazos legais aí correndo e nós esperamos que até o dia 30 podemos encerrar o processo licitatório com a assinatura do contrato ao nosso colega. Eu tenho aqui alguns números que eu pedi aqui para informar. Nós tivemos 328 arquitetos inscritos como coordenadores de equipes. O processo, como os colegas sabem, um arquiteto se inscreve para poder ter acesso a todo o material, fazer perguntas, essa coisa toda. O acesso ao material é público e gratuito, mas para fazer perguntas e tudo, precisa estar inscrito. Então, se inscreveram 328 e depois formalizaram a inscrição, ou seja, pagaram e para entregar 328. 328, se não me falha a memória. 218 que entregaram os projetos. 218 propostas foram entregues. Houve uma dificuldade provocada pela greve dos bancos, mas que foi a única data que precisou ser alterada do cronograma, foi uma pequena ampliação para o pagamento, em função dessa greve de bancos que dificultou a emissão de boletos. Os colegas sabem que a coordenação foi feita pelo colega Igor Campos, que é conselheiro aqui do Caldo Distrito Federal, e, por iniciativa própria, a nossa colega Ana Laterza, da nossa assessoria, se apresentou, pediu para participar do trabalho, para acompanhar o trabalho da comissão julgadora, essa coisa toda. Ana Laterza, ela mesma tem participado de concursos, já foi premiada em um, aqui recentemente, aqui em Brasília, e eu fiquei muito feliz por dois motivos. Primeiro, pelo interesse dela em participar e aprender mais. É importante para nós, nós temos na nossa assessoria pessoas que têm o conhecimento também dessa área, concursos e tudo, já que, eventualmente, a comissão de exercício profissional, ou de ensino, pode precisar de algum suporte nessa área. e também para ter um funcionário do corpo permanente, do corpo permanente acompanhando e tudo, o procedimento do júri, essa coisa toda. Dos 218 propostas inscritas, oito foram desclassificadas por descumprimento do edital e 210 foram a julgamento. Participaram 1.321 arquitetos, incluindo os arquitetos paisagistas, 1.321 arquitetos do país inteiro, participaram, uma média de 6,3, mais ou menos, por equipe, e mais 1.341 engenheiros. 1.341 engenheiros, uma média de 6,4 por equipe, para os projetos complementares, ou seja, 2.665 profissionais envolvidos participaram do trabalho. A nossa ação, eu acho, de reduzir, de simplificar a apresentação para reduzir o custo para os escritórios participantes, pelos números, foram muito bem recebidas, foi apenas uma prancha tamanho A1, que os colegas podem ver já no site do concurso, no site do CalBrasil também, que fornece as informações suficientes para o julgamento de um júri qualificado, experiente, tudo. Estudo preliminar, eu reitero aos colegas que é um concurso de estudos preliminares, como recomenda a Unesco, como recomenda a UIA, e como nós temos o regulamento já bastante antigo de concursos no Brasil do IAB. Então, virão agora as etapas de anteprojeto, de projeto de prefeitura e o projeto executivo. Então, nessa etapa, nós temos que procurar avaliar criticamente o trabalho que vier a ser contratado, e fazer os ajustes necessários, cobrar o que eventuais afastamentos do que o edital solicitava, sempre dentro do edital. E nós temos os instrumentos necessários para pedir os ajustes, como em qualquer projeto que nós fazemos. Nós apresentamos um estudo preliminar, depois discutimos com o cliente o desenvolvimento, a evolução do projeto para convergir para o orçamento adequado e para os desejos da... É uma equipe jovem, essa que está classificada em primeiro lugar na primeira fase, na fase de qualidade, é uma equipe bastante jovem, liderada por dois arquitetos na faixa dos 30 anos, para os 40, e estão muito entusiasmados e tudo. Eu acho que eu olhei os projetos superficialmente e me parece que tem um potencial muito grande, muito grande, pode evoluir bastante bem para o que nos interessa, para as nossas necessidades dentro dos custos que nós estamos pretendendo investir. Quase todos os estados participaram, naturalmente, com a preponderância de São Paulo. São Paulo tem quase metade dos arquitetos no Brasil, participam sempre com mais arquitetos, daí sempre nos concursos, nos resultados, sempre tem arquitetos de São Paulo premiados. Claro que isso também reflete a boa educação, o bom ensino de arquitetura em São Paulo, mas também a quantidade de arquitetos inscritos. Numa passagem rápida aqui, pessoal, Alagoas teve um inscrito, Amazonas, três, Bahia, quatro, Ceará, doze, Distrito Federal, vinte e três, Espírito Santo, um, Goiás, três, Minas Gerais, dezessete, Mato Grosso do Sul, dois, Mato Grosso, três, Paraíba, dois, Pernambuco, quatro, Paraná, vinte e dois, Rio de Janeiro, dezenove, Rio Grande do Sul, vinte e dois, Santa Catarina, oito, Sergipe, um, São Paulo, cinquenta e nove, e Tocantins, dois. E foram premiados trabalhos de São Paulo, Paraná e Goiás. Foram os que resultaram premiados. Já tem a lista de todos os que participaram, inclusive, grandes escritórios, escritórios muito conhecidos que participaram também, e estão publicados no site do concurso, pode-se ver todos os projetos, e todos os seus autores, e estamos trabalhando, conforme nós conversamos aqui antes, para fazer a edição de um caderno em tamanho A2, publicando todas as pranchas que foram apresentadas, que é uma coleção muito rica, que dá tanto para os professores, para as escolas, para os estudantes, para os colegas interessados, fazerem uma avaliação, dentro de um programa relativamente simples, a quantidade de alternativas e soluções oferecidas, também para contribuir para o debate e para a transparência do processo, para que todos possam conhecer. É óbvio que, ainda mais nós mesmos que somos arquitetos, cada um tem um projeto na cabeça, cada um faria de uma maneira, o que, vamos dizer, pode ser melhor para um, não é melhor para outro, mas é fundamental o seguinte, tratar a questão profissionalmente e eticamente, o autor venceu uma licitação, oferece um trabalho, notadamente é de boa qualidade, pelo menos a repercussão que teve nas redes públicas, em geral, tem sido muito positiva, os passos que eu sugiro daqui para diante, conforme nós fizemos anteriormente, que eu mandei o programa de necessidades para todos os colegas e para todos os funcionários do CAL, então, assim que tivermos a homologação do resultado, seria muito interessante que os colegas que tiverem interesse, observem vis-à-vis o edital, o programa de necessidades, o projeto que está apresentado, se quiserem anotar alguma recomendação, alguma sugestão dentro do que nós solicitamos, encaminhem para mim, que eu procurarei fazer uma síntese, discutir aqui particularmente com o Heitor, com o Celso, fazer uma síntese, para, na primeira reunião que nós tivermos, após a conclusão da licitação, já apresentarmos o que nos parece que deverá ser estudado e ajustado para a fase seguinte, diante do projeto. Vou mandar também pedir essa contribuição para os nossos companheiros funcionários do CAL, que contribuíram bastante na fase do programa também, e olhem o seu futuro local de trabalho, e se tiverem alguma observação também em caminho, para nós contribuirmos com a equipe vencedora, para aproximar ao máximo do que nós ansiamos, um prédio sem pretensão excessiva, sem fogos de artifício, essas coisas, enfim, um prédio digno, austero, sereno, que traga uma contribuição, inclusive urbana, para a cidade, e adequado às nossas necessidades, aos nossos recursos. Então, é isso. Na segunda-feira, no final da tarde, nós fizemos um ato público para quebrar o anonimato do concurso, compareceram muitos colegas aqui de Brasília, e os funcionários foram bastante bem representados lá. Enfim, estamos nesse momento agora desse trabalho. Perguntas, não sei se eu cobri toda a informação necessária, é óbvio que os projetos, todos aqui já devem ter visto, podem ter suas opiniões particulares, agora é importante que nós tratemos, vamos dizer, dentro do que o respeito profissional e a ética nos obrigam, os nossos colegas, mas não deixemos de contribuir. Quem tiver alguma contribuição, contribua, sem fazer careta. Porque não fica bem. Bem, eu pergunto alguma informação, os colegas têm alguma coisa que eu tenha passado por cima que possam informar a mais. Nós gostaríamos de... Nós estamos tentando ver o que esse livro, esse caderno, com todos os trabalhos, nós vamos trabalhar para que ele esteja pronto para o dia do arquiteto, para 15 de dezembro, daqui a um mês. Daqui a um mês, termos esse trabalho pronto, com depoimento da comissão aqui do CAL, depoimento dos colegas da comissão julgadora. Agora, algumas... Já foi feita uma matéria muito boa sobre o primeiro colocado, estão sendo feitas outras com o segundo, terceiro, quarto, quinto, depois menções honrosas, mostrar as características dos escritórios, como é que funcionam, enfim, essas coisas, quer dizer, trazer para a tona aqui, para que todos conheçam como é que funcionou. Bom, se não tivermos mais perguntas, poderemos até avançar na pauta, na ordem do dia. Sim? Já dá? Já dá? Então, peço... Bom, então, agradeço a todos e fico à disposição. Quem tiver alguma contribuição para ajudar a que esse projeto se aproxime o mais possível das necessidades futuras do nosso conselho, por favor, encaminhe, por escrito, por favor. Está bem? Para facilitar, depois a gente compila e vemos o que é pertinente e tudo. Voltamos, então, ao item... A aprovação da ata, o item 4 da nossa pauta. Pergunto se algum dos colegas, então, tem alguma contribuição para o aperfeiçoamento da ata. Colega Cássia Abdala. Alô, alô. Cássia Abdala, Mato Grosso. Na linha 189... 188, quando o conselheiro, o professor Janot, expôs aqui que ele encaminhou um documento à sede sobre a questão lá da resolução que a gente já estava discutindo no momento, e que eu falei, eu fiz uma fala dizendo que esse documento não havia chegado na comissão de ética e também coloquei que eu gostaria de saber onde estava esse documento. E aqui na ata não tem esse registro. Cássia, você quer mandar por escrito para ser incluído na ata? Ou prefere que... Eu preferia que eles escutassem o que eu falei na ata e redigisse. Bom, então, vamos deixar a aprovação da ata então para a próxima sessão, de 71ª, para atender aí a colega Cássia. Algum outro colega tem alguma outra solicitação? Eu tenho, mais uma. Só um instantinho, Godói, que a colega Cássia tem mais alguma contribuição. Eu tenho... Bom, lá nos comunicados, mas aí é pouca coisa e eu já até arrumei. A outra fala é que depende de eu lembrar até o que eu falei, mas, se quiser, eu também escrevo, que passo depois. Mas é na linha 347. 347? 346 para 347. É mais na questão de redação. Ressaltou também que a mesma estaria indo a Palmas, por custo próprio, para participar do evento da SEP sobre a RRT, por entender a importância do tema para a profissão. É na linha 3... nos comunicados. É, 347. Então, por gentileza, Cássia, você corrige, então, o sentido do que você quis falar. Faz um pequeno texto e entrega ali para ele. Dá para arrumar aí, se quiser. Sim, mas nós não vamos poder aprovar a ata que você pediu que eles leiam a gravação para incluir a fala anterior, que você não tem de memória. Se tiver de memória, basta dar, a gente inclui, os colegas aprovam, e aprovaremos amanhã mesmo. Se não, fica para a próxima reunião plenária. E esse item também, eu peço que, se você tiver de cabeça, você redija, se não, eles podem ouvir também na gravação. Eles podem ouvir na gravação. Deixa, deixa. Eles ouvem na gravação e constatam o que você disse de fato. Sabe por quê, presidente? Eu acho melhor ouvir na gravação. Por quê? Nesta intervenção que eu estou fazendo na 347, é pouca coisa. Mas, na primeira, não existe nada do que eu falei. Então, eu prefiro que seja escutada a gravação. Agora, mais uma questão que eu coloquei também, e que está nesta ata, é sobre os comunicados. E eu vejo que, nesta convocação, novamente, na pauta desta convocação, desta reunião, não tem o relato de conselheiros, as comunicações dos conselheiros, que sempre teve nas nossas reuniões. Então, isso eu falei na reunião passada, que não havia, inclusive, na reunião passada, eu cheguei atrasada, eu não pude votar, fazer a ata, participar da votação, mas eu notei que não tinha a parte dos comunicados. Inclusive, pedi que estivesse nesta ata, o que eu notei que está, que foram os comunicados que não estiveram. E nesta, também, pauta, só tem encerramento. Eu acho que, antes de encerramento, tem as comunicações dos conselheiros. Ou encerramento quer dizer comunicação dos conselheiros. Eu esclareço. Cássia. 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 Eu posso esclarecer. Nós organizamos a pauta da reunião de acordo com o regimento. O regimento prevê as comunicações das comissões. Agora, naturalmente, nós sempre, no encerramento, abrimos a fala dos conselheiros, para que façam registros de eventos que estão acontecendo nos estados, elogios, enfim, o que os conselheiros quiserem que conste em ata também. Nós temos feito sempre no encerramento. Não temos feito? Sempre. Agora, na ata passada, presidente, nem esse encerramento tinha. Na ata. A ata que nós já aprovamos? Sim, na ata passada. A ata que nós já aprovamos? Eu não estava aqui. Sim. Bom, está aprovada já. Agora, se aquele colega quiser que a gente reabra a ata... Não, não estou querendo. Eu estou ponderando que não houve este relato dos conselheiros na ata passada. Ela já foi aprovada e não houve. O colega Anderson, que coordenou a reunião passada, disse que teve. Não, Anderson, eu acho que vocês não estão me entendendo. Houve o relato aqui, na plenária. Não houve na ata. E eu pedi ao colega Anderson que colocasse o meu relato da plenária passada nesta ata, o qual foi colocado. Que, inclusive, foi o convite para o Napoleão ir a Palmas, que está nesta ata, e que o senhor aprovou, presidente, e encaminhou. Foi só isso. Eu queria que isso estivesse. Não foi colocado. E o presidente, em exercício, entendeu e colocou nesta. Então, acho que o senhor não está entendendo o que eu estou falando. Eu, de fato, não estou. Mas, creio... Vamos lá. Vamos tentar convergir, então, para não ficar nada obscuro. Veja, na aprovação das atas, eu sempre peço... Viu, Cássia? Na aprovação das atas, eu sempre peço que os colegas que puderem contribuir para melhor... melhor, vamos dizer, informação do que aconteceu, eu peço a contribuição. Sempre é importante que cada um contribua, se tiver com o que contribuir, com o que seja relevante para os registros do nosso conselho. E jamais foi recusado. Todos que contribuíram, contribuíram. Então, como agora, nós íamos aprovar a ata, a colega tem uma contribuição, pede que seja visto diretamente pelos funcionários, será feita. E aí, então, na próxima plenária, nós aprovaremos essa ata também. Então, pronto. Entendi? Entendi. Então, vamos lá. Tem alguma outra contribuição para essa ata? Porque aí, quando vier, já vem com o que os colegas estiverem a contribuir. colega Luiz Afonso, depois colega Manuel, por favor. Desculpe, não estou ouvindo, Luiz Afonso. Querer ver a linha 283. 283. Sim, a conselheira Gislaine. Não, 283. Hã? Ok, não, está ok, está ok. Ok, ok. Está lá? Desculpe, eu não entendo. No meu está diferente. Tá, obrigado. Obrigado. Colega Manuel? Com relação a oportunidade que foi dita aqui, com relação aos comentários dos conselheiros. Eu gostaria que esse item, comentários ou comunicações, não fosse colocado no final dos eventos, no final dos eventos, porque as comunicações, às vezes, são muito importantes que os conselheiros pudessem tomar ciência da fala dessas comunicações. O que está acontecendo é que, quando chega para o final, a plenária está esvaziada. Todo mundo... Eu sei, presidente, e até eu ia fazer uma proposta para a CPFI, nós começávamos a dar uma... uma regulamentada nessa situação, porque é impossível se você está aqui, o negro pegando o malo, e embora se encorda, está de quatro e meia, levantando. Eu acho que isso é uma falta de consideração com os demais conselheiros. Então, de face a isso, no momento, eu gostaria de dizer que, se pudesse, após o almoço, fazer esse comentário, que pudesse... É a sugestão. A colega Gislaine está até lembrando aqui que, a pedido meu próprio, no novo regimento, está se prevendo isso. Em vez de ter comunicação no final, para que, às vezes, as pessoas saiam chateadas porque vêm comunicações... Vocês devem lembrar que eu comentei isso daqui. No final, na hora de ir embora, surge, de repente, um problema que tem que se buscar informação e tudo. Comunicação não é para isso, não é para esse tipo de ação política, é mais para registro de atos e tudo. Mas como há o risco? Cada conselheiro fala o que quer. Então, a gente vai passar para o início, no próximo regimento, vai passar para o início, após os relatos das comissões, se não me falo em memória, até para que, se tiver alguma reclamação, crítica ao presidente, essa coisa toda, a gente tenha tempo para poder informar, não seja feito na última hora, na hora de ir para casa, que, em vez de a gente sair alegre, sai chateado, de puxa vida. Então, isso já estava até visto. Agora, hoje, a gente tem feito assim. Agora, não impede, inclusive, nos próprios comunicados das comissões, muitas vezes, alguns colegas pedem a palavra e a palavra é concedida. Colega Ronaldo? Bom dia, conselheiros. Presidente Haroldo, em especial, essa iniciativa, preocupação, acho muito autêntica, de fato, todos têm a sua intenção de se manifestar em algum momento, talvez não todas as vezes, mas me preocupa essa preocupação ser excessiva a ponto de antecipar isso para o início dos trabalhos da plenária. A gente que conduz plenária nos estados em algum momento, a gente sabe o quanto é difícil controlar os ânimos e o tempo de fala de cada pessoa. E a gente pode seriamente comprometer o andamento do trabalho e o vencimento da nossa pauta de trabalho. Minha sugestão é que se faça essa experiência até para ver o comportamento dos conselheiros, a sua própria condução, para a gente não incorrer num erro, inclusive, colocando uma dificuldade do nosso regimento. Perfeito. Obrigado, Ronaldo. O senhor fala, como sempre, bem ponderada. Vamos conversar no conselho diretor e, quem sabe, fazemos aí já os testes antes de aprovar definitivamente uma mudança no nosso regimento. Está bom? Está bom? Ótimo. Alguma contribuição a mais, colegas? Não? Então, suspeito. Colega de Godói. Mais uma vez, só a correção do meu nome. Aonde? Lá no início. No início? Na nominata lá dos... É porque eu tenho esse hormônio que já me deu muito problema em Minas Gerais. Coincidência em Araguari. José Antônio de Godói, que está escrito aqui. Assis de Godói. Obrigado, viu, Godói? José Antônio Assis de Godói. Alguma contribuição a mais? Algum colega conselheiro quer fazer alguma comunicação prévia? Manel? Temos dez minutos aqui. É insuficiente para entrarmos no novo ponto de pauta, mas a gente pode aproveitar, então, para já começar um teste aqui de comunicações livres aqui dos colegas conselheiros. Alguma comunicação? Colega Luiz Edebrando. Só para complementar o que o Hugo comentou, né, do seminário nosso, né, que foi muito interessante, porque, apesar de ser um local distante, a gente conseguiu levar um grande número de presidentes e também de conselheiros e gestores dos CAUS UF, né? É importante que, eu acho que a gente tem que, realmente, a partir de agora, fazer um trabalho de marketing para nós valorizarmos o RRT. Eu acho que esse é um ponto que a gente já conversou com o Leonardo e com o Júlio, né, para a gente fazer um trabalho de incentivar as pessoas, né, a registrar seus trabalhos, né, porque, principalmente, o pessoal que não dá valor, né, e aqueles que fazem muitos trabalhos e não registram, principalmente, os funcionários públicos, né? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente valorizar a profissão. Eu acho que a gente tem que juntar com a CPP e ver um trabalho desse... Como fazer esse marketing, né? para não se tornar só uma taxa, né, uma contribuição e ser uma coisa mais valorizada. Obrigado. Obrigado, colega Luiz. Colega Celso. Alô? Senhor presidente, está um pouquinho fora de hora, mas agora eu vim a respeito de valorização profissional. Eu fui até a comissão que trata desse assunto da formação do arquiteto e passei que... Eu tinha feito uma pesquisa de que 60% ou um pouco mais dos arquitetos que saem das faculdades saem e vão a trabalhar em arquitetura de interiores e em design. Falei isso lá em Mato Grosso do Sul. e a Ram Stavitt, que agora eu falo em conselho, mas não é bem isso que eu estava dizendo. Eu estava... A minha intenção era justamente a gente rever os currículos da formação do arquiteto e colocar matérias mais consistentes que possam formar o arquiteto em arquitetura de interiores. Isso é muito antigo. Todas as arquiteturas antigas que a gente vê, a arquitetura de interiores era uma coisa fantástica, de forma que nós fomos perdendo ao longo dos anos. Nós temos que reaver isso, mesmo porque esses arquitetos, quando saem da faculdade, encontram muitas dificuldades em exercer isso. Eles vão na sua vontade, no seu bom gosto, e não têm nenhum respaldo científico. é essa que eu gostaria até que a gente pudesse discutir mais sobre esse assunto, que as faculdades de arquitetura então revessem e que pudessem ver no seu currículo matérias mais específicas para design e arquitetura de interiores. Era isso, senhor. Obrigado, Celso. O colega Fernando Costa. Alô, bom dia a todos. É se comunicar, já que temos esse espaço, que na última reunião de comissões, no dia 3 de novembro, eu fui até o Rio Grande do Sul participar de uma reunião com o jurídico do Rio Grande do Sul, do Santa Catarina, do Paraná, e o jurídico ao BR, assessorando na construção de uma argumentação para a defesa dos processos que nós temos contra a Resolução 51. Então, foi uma reunião que foi agendada meio às pressas, mas foi muito frutífera a nossa participação lá para fazer esse registro. Obrigado, Fernando. Eu gostaria até de, então, complementar, no dia a dia do Conselho acontece muito esse tipo de coisa do nosso Conselho. Esse caso, essa reunião se deu no Rio Grande do Sul porque é lá que está o Tribunal Regional Federal que está tratando de algumas das ações que nós temos sobre a Resolução 21, Resolução 51. Então, nós organizamos uma reunião com as assessorias jurídicas desses três estados da região sul. e, além do Dr. Medeiro, chefe da nossa assessoria, foi também a Gondek, que é assessora da comissão para poder, da comissão de ensino, para poder tratar dessas questões de currículo, legislação que leva à atribuição, essa coisa toda, e eu pedi para o colega Fernando Costa que fosse também na parte final da reunião para poder fazer uma verificação geral e esclarecer do ponto de vista técnico, de arquitetura e tudo mais, e garantir, vamos dizer, a qualidade desse trabalho que estava sendo realizado lá. O colega Fernando, como sempre, solícito, se dispôs a sair daqui à noite no meio da reunião da comissão de ética para ir até lá e acompanhar o que estava sendo feito lá. Eu recebi o relato, Fernando, da comissão, da reunião, onde, inclusive, foi muito reconhecida a sua participação lá e a importância de você ter ido lá para tirar, porque, do ponto de vista jurídico, os advogados, eles têm atuado muito bem. Agora, naturalmente, eles não têm ainda domínio amplo sobre as normas da nossa profissão, particularmente, essas que levam a atribuições e tudo. Então, foi fundamental. Eu acredito que, com o tempo, eles vão se formando mais e podem ficar até um pouco mais livres para atuar, mas ainda há uma necessidade muito grande da presença dos colegas conselheiros, até para também fiscalizar o que está sendo feito. Mas, no caso atual, para suprir de informações técnicas para que o documento jurídico saia sem contradições, sem equívocos, e utilizando a pleno os argumentos que nós temos. Não é, Fernando? Isso. E nós estamos construindo um documento que seja referencial do ponto de vista técnico da formação do arquiteto urbanista, da caracterização da unidade de atuação profissional nossa, como está na lei esse termo. Frisamos bem a necessidade de caracterizar essa unidade de formação que é nacional, que é generalista e que é indivisível. E o que é que resulta dela? Isso contextualizando no processo histórico de formação do arquiteto urbanista, que é uma coisa que vem lá de Vitruvios e permanece até hoje. Então, essa conceituação foi importante para dar um embasamento legal, um embasamento técnico às posições jurídicas que o corpo está tomando. Obrigado mais uma vez. O Fernando. Alguma... Desculpe, colega Luísa Del Brando. Depois, colega Geraldine. Eu me esqueci de colocar que no seminário foi lançado o novo IGEL. E, numa reunião passada, a gente comentou do IGEL. Eu acho que o IGEL tem que ser mais divulgado, principalmente para nós, conselheiros. Eu acho que todo conselheiro deveria entender e fazer pesquisa no IGEL. esse fato que o Hugo comentou dessa arquiteta no Tocantins, a gente, num curso de IGEL que a gente identificou, pegou lá o mapa do Tocantins, jogou lá as informações, vamos cruzar número do IRT por arquiteto. Qual é o local que mais tem? Identificamos o Tocantins. agora vamos jogar aqui no IGEL qual é a cidade que tem mais. Pum, deu nessa cidade. E aí, foi constatar, ela só tinha uma arquiteta, mas não era só os RT dela. Ela tinha outros RT de outros arquitetos. Então, a cidade, ela é uma cidade economicamente forte, com muita produção de soja, próximo, e ela foi, deu a sorte de ir para lá e estar atendendo mais de dez prefeituras, só ela. Então, em uma cidade, num local próspero. e isso a gente conseguiu identificar no IGEL. Por isso que a gente foi aí atrás dela para saber como que ela estava, como, por que que ela foi para uma cidade dessas. E isso que é interessante. Agora, eu só queria comunicar aqui que, como a gente é o representante do Tocantins, essa semana, uns 15 dias atrás, a gente começa a receber algumas demandas. uma é para a comissão de ensino, a respeito desses cursos online, que estão se espalhando pela cidade interior, e preocupa os arquitetos, que já têm esses cursos online, eu até gostaria de saber se isso já está regulamentado, como é que está isso. E uma outra questão também é sobre a ação do CREA Tocantins na divulgação que engenheiro pode fazer para o projeto de arquitetura. Até eu mandei já para o Renato, o Renato disse que já vai levar para a reunião da comissão, porque o CREA Tocantins parece que está ignorando realmente o acerto que foi feito de não divulgar. E revista, fazendo campanha que engenheiro faz arquitetura. então eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem. Se é para acordar, a gente não fazer propaganda e eles poderem fazer, a gente tem que repensar isso aí. Obrigado. Obrigado, Luiz. Sobre a primeira parte da tua contribuição, que eu agradeço, de fato, desde a primeira gestão, que a gente tenha procurado que as comissões, principalmente as comissões, utilizem, como você bem citou, que a Comissão de Exercício Profissional pôde aproveitar, as informações do IGEL, que colocam no território as informações que chegam pelo SICAL. É uma fonte imensa de informações que serve para, efetivamente, todas as comissões, quer dizer, que não precisa de nenhum auxílio dos técnicos do CAL, eventualmente, pode ser necessário para criar um filtro ou outro, mas agora, principalmente, esse que você cita, que foi lançado lá, facilita muito, é muito mais amigável o uso da maneira, com essa primeira reforma que foi feita, está muito mais amigável, mais simples, para todos nós utilizarmos, principalmente as comissões. Tem vários, principalmente, na universidade, tem vários colegas que têm utilizado, professores, pesquisadores que têm utilizado e feito pesquisas, até já saiu num jornal de televisão essa semana um trabalho de um professor, colega nosso, que a base que ele utilizou foi o IGEL. Então, é acessível, no geral, para qualquer arquiteto, qualquer pesquisador, para quem quiser no país inteiro, mais ainda para nós todos, mais ainda para nós todos. Então, eu sublinho aqui a fala do colega Luiz Ibel Brando, sugerindo aos colegas das demais comissões que aproveitem essa fonte de informação para ficarem mais atualizados como a nossa profissão está funcionando no país. O colega Geraldine pediu a palavra, então, acho que ele pode até esclarecer a segunda parte, a pergunta que o colega fez, ele pode esclarecer tanto na questão do ensino à distância quanto na questão do outro negócio, do negócio do CREA. O outro negócio que o presidente se refere é a questão da divulgação por parte do CREA Tocantins de ações orientando ou, ao menos, dizendo para a sociedade que os profissionais da área da engenharia civil têm competência para fazer projeto de arquitetura. Talvez um dos memes mais divertidos do WhatsApp que eu tenha visto nos últimos meses tenha sido decorrente dessa capa da revista do CREA Tocantins que coloca uma obra do Oscar Niemeyer ao fundo e coloca engenheiros civis podem fazer projetos de arquitetura. E aí, na sequência, começaram a circular pelas redes as outras imagens. E aí, uma delas colocava o Oscar Niemeyer na capa do CREA Tocantins ou com fundo a sua obra e ele dizia um balãozinho dizendo poder fazer pode, difícil, é encontrar uma obra feita por engenheiro, um projeto arquitetônico feito por engenheiro. Isso tem circulado pelas redes também. Com relação a esse acordo que nós fizemos de não agressão, isso foi firmado logo no início dos trabalhos do grupo de harmonização e do grupo do Confeia, mas diz respeito às ações nossas aqui. E nós temos muita dificuldade em fazer com que o próprio CAL, a nossa própria estrutura no CAL nos estados consiga atender uma recomendação. Apesar de termos feito, provavelmente todos vocês se lembram, naquela plenária ampliada que tivemos lá na belíssima cidade do Rio de Janeiro, quando solicitamos aos presidentes que evitassem divulgar nos sites as ações ou os ganhos que tivéssemos conseguido, obtido, na justiça. Mas vários estados acabaram divulgando. Posso citar o exemplo dos que mais atrapalharam as negociações que foram o CAL Minas Gerais, que respondeu uma ação daquela divulgação dos engenheiros que publicaram, divulgaram um adesivo, projeto arquitetônico, contrato e um engenheiro civil. Eles fizeram os profissionais da área de engenharia das entidades de Minas Gerais, distribuíram esses adesivos pelo Estado e o CAL Minas Gerais entrou com uma ação na Justiça respondendo a isso e distribuiu essas informações aí na página e nas redes. Na sequência, nós tivemos o CAL São Paulo, que divulgou um resultado de um parecer da Procuradoria Jurídica do Estado de São Paulo com relação às atribuições profissionais da arquitetura e urbanismo, que são os únicos que têm competência, segundo a Procuradoria do Estado de São Paulo, para se responsabilizar e projetar projetos de parcelamento do solo, loteamentos, isso movido por uma consulta de um órgão do Governo do Estado de São Paulo que aprova projetos de loteamento no âmbito do território do Estado. Então, essas ações acabam se desdobrando e, como nós não temos esse controle maior sobre as nossas organizações, fica difícil. E, assim como acontece do lado de lá, também tem acontecido do lado de cá. Provavelmente, há mais do lado de cá agora, porque nós estamos observando as ações dos sindicatos, buscando uma mobilização do Ministério Público Federal pelo país todo. Então, a nossa próxima reunião, se eles comparecerem, vai ser bastante animada. Com relação à outra demanda, à questão do ensino à distância que foi colocada, eu tinha feito uma breve fala sobre isso no relato da Comissão de Ensino. Nós consultamos hoje pela manhã no sistema Emec, e lá constam três cursos. Um da Universidade de Bras Cubas em São Paulo, que já recebemos a informação da Pró-Reitoria de Graduação da instituição que eles não têm interesse em oferecer, apesar de ter solicitado o cadastro no sistema Emec, eles não estão oferecendo o curso. Uma instituição do interior de Santa Catarina, na cidade de Lages, que é a Facvest, é um centro universitário novo, uma instituição de pequeno porte que está cadastrada, mas nós não sabemos ainda se eles estão iniciando a oferta do curso, e o Nopar, do Paraná, que oferece curso de qualquer coisa que você quiser, pela internet, na modalidade à distância. É importante lembrar que o Ensino à Distância no Brasil, ele é regulamentado por lei, ele tem lei específica, ele tem uma regra muito clara do funcionamento, e ele é permitido, ele é possível, e a lei estabelece os critérios de como isso deve acontecer. Até o presente momento, nós não tínhamos cursos de arquitetura e urbanismo no Brasil na modalidade à distância, nós tínhamos sim grande parte das instituições oferecendo uma parte das suas disciplinas, dos seus conteúdos, dos seus componentes curriculares, através do portal, e isso a legislação também permite, que os cursos presenciais possam ter até 20% da sua carga horária sendo oferecida na modalidade à distância. Então, não existe curso, existem, mas a legislação permite que os cursos, mesmo os presenciais, possam ter conteúdos oferecidos através de algumas ferramentas. Igual a gente faz, treinamento, vídeo, a gente faz o nosso dia a dia, a gente utiliza no nosso dia a dia as ferramentas de capacitação. nós já temos feito, depois de uma mobilização oriunda nas redes sociais, e que recebemos a informação do Estado de Minas, da criação de um curso na Universidade de Três Corações, nós solicitamos a Procuradoria Jurídica, o doutor Eduardo preparou um material bastante denso sobre o assunto, e nós estamos buscando uma ação junto ao CAL, Minas, as entidades nacionais, já fizemos uma articulação também com a ABEA, para fazer uma visita na instituição para tentar reverter essa situação. Então, provavelmente, esse assunto deve voltar agora à pauta da Comissão de Ensino para a gente buscar uma estratégia. É importante, é importante registrar que a legislação permite, então, a nossa possibilidade de reverter uma situação que é permitida pela lei é muito difícil. Alguns conselhos profissionais, eu queria destacar aqui a ação do Conselho Federal de Enfermagem, tem dificultado ainda mais. O Conselho Federal de Enfermagem baixou uma resolução proibindo o registro de cursos à distância no sistema, porque essa história da educação à distância é muito antiga em outras áreas. Na nossa, ela começa agora. mas na enfermagem, nas engenharias, na administração, nas outras profissões, isso já tem muito tempo. E a Justiça derrubou essa decisão do Conselho de Enfermagem, porque a legislação permite e determina que os cursos não possam ter nenhum tipo de discriminação. Os diplomas, sejam eles oferecidos à modalidade à distância ou presencial, desde que reconhecidos pelo Ministério da Educação, eles não podem não ser acatados para fins de registro profissional. Então, é uma discussão que extrapola o âmbito do nosso Conselho e ela está muito mais no governo e, diga-se de passagem, o governo, o atual governo, instalou um novo secretário de Educação Superior, Alguns de vocês aqui conhecem, que é o professor Paulo Barone, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que talvez seja um dos maiores defensores conhecidos da educação à distância no país. Assim como o conselheiro Luiz Roberto Liza Cury, também é um defensor, o presidente aqui está me lembrando do assunto, que o presidente do CNE da Câmara de Educação Superior, também é um grande defensor da educação à distância. E, para finalizar, conselheiro Celso, nós tínhamos uma previsão da revisão das diretrizes curriculares no dia 10 de novembro e essa audiência não aconteceu e estamos aguardando agora uma nova data para a realização da audiência para discutir as nossas diretrizes curriculares lá onde é a casa que tem a competência de inserir ou retirar conteúdos da nossa formação. Obrigado, Geraldino. Para encerrar, então, o colega Cássia. Não é em cima de projeto de arquitetura? Nossa, né? Comecei a falar. Isso aí é para não falar, né? A Câmara de Engenharia Civil do CREA, de Mato Grosso, também fez uma decisão onde eles colocam que os fiscais, orientar a gerência de fiscalização do Conselho para proceder, lavratura de alto de infração para profissional arquiteto ou arquiteto urbanista, quando estiverem realizando atividades como instalações elétricas em baixa tensão, algumas das atribuições da Resolução 21. Então, essa decisão é de agora, de setembro, e ela está trazendo muitos problemas nas obras da cidade e tem também, além disso, na questão de responsabilidade técnica. Então, o que está ocorrendo é que muitos clientes estão sendo notificados e multados por terem arquiteto como responsável técnico por obra. Eu não sei como é que a gente vai tratar isso, mas eu acredito que seja através do entendimento entre os conselhos federais. A gente sabe que cada creia é diferente do sistema do CAL, cada creia baixa suas decisões, baseado normativas em cima das decisões das câmaras técnicas, mas isso está ocorrendo um problema grande para nós enquanto profissionais. E daí eu gostaria de deixar essa minha angústia para o plenário para ver como é que essa equipe de harmonização vai tratar esse assunto também. Obrigado. Bem, vamos, são meio-dia e 15, podemos retornar, retomar a reunião às 14h15, está bem? Então, muito obrigado a todos e até já. Obrigado. Obrigado. Obrigado.